Autoridades, senhoras e senhores, um bom dia. Sejam todos bem-vindos. Nos termos do Regimento Interno do Poder Legislativo catarinense, estamos dando início a esta audiência pública requerida pelo excelentíssimo senhor deputado estadual Tiago Zilli e aprovada pela Comissão de Assuntos Municipais da Assembleia Legislativa. Esta audiência tem por objetivo debater a suspensão das transferências voluntárias e especiais autorizadas pela Emenda Constitucional 81 de 2021. O objetivo da reunião é ouvir os municípios, apresentar um balanço dos repasses, levantar o número de obras executadas e das em atraso, além de buscar soluções junto ao Poder Executivo. A Emenda Constitucional de 2021 autorizou as chamadas transferências voluntárias especiais feitas pelo Governo do Estado diretamente aos municípios, dispensando assim a celebração de convênios. Com isso, o Executivo pode repassar verbas às Prefeituras baseado nos projetos apresentados pelos executivos municipais, com mais agilidade e menos burocracia. Senhoras e senhores, neste momento, para compor a mesa de autoridades, cerimônia convida, já composto aqui acima, o Excelentíssimo Senhor Presidente da Assembleia Legislativa do Estado de Santa Catarina, Deputado Estadual Mauro de Nadal. Também compõe o dispositivo o Excelentíssimo Senhor Presidente da Comissão em Assuntos Municipais da Assembleia Legislativa do Estado de Santa Catarina, Deputado Estadual Tiago Zilli. Também compõe o dispositivo o Excelentíssimo Senhor Vice-Presidente da Comissão de Assuntos Municipais da Assembleia Legislativa do Estado de Santa Catarina, Deputado Estadual Napoleão Bernardes. Compõe também o dispositivo o Excelentíssimo Senhor Deputado Estadual da Assembleia Legislativa do Estado de Santa Catarina, Marcos Vieira. Convidamos para compor o dispositivo de autoridades, o Excelentíssimo Senhor Secretário da Casa Civil do Estado de Santa Catarina, Estênes Sorato. Convidamos também para compor o dispositivo o Excelentíssimo Senhor Secretário de Estado da Fazenda do Estado da Fazenda do Governo de Santa Catarina, Cleverson Sivet. Para compor também o presente dispositivo, convidamos a Excelentíssima Senhora Prefeita do Município de Vargem e Presidente da Federação de Consórcios, Associações e Municípios de Santa Catarina, FECAM, Milena Anderson Lopes. O cerimonial aproveita a oportunidade e registra e agradece a presença das seguintes autoridades. Excelentíssima Senhora Primeira Secretária da Assembleia Legislativa do Estado de Santa Catarina, Deputado Estadual Paulinha. Excelentíssimo Senhor Membro da Comissão de Assuntos Municipais da Assembleia Legislativa do Estado de Santa Catarina, Deputado Estadual Matheus Cadorim. Excelentíssimo Senhor Membro da Comissão de Assuntos Municipais da Assembleia Legislativa do Estado de Santa Catarina, Deputado Estadual Neudi Sareta. Excelentíssimo senhor, membro da Comissão de Assuntos Municipais da Assembleia Legislativa do Estado de Santa Catarina Deputado Estadual Nilson Berlanda Excelentíssimo senhor, deputado estadual da Assembleia Legislativa do Estado de Santa Catarina Fabiano Dalluz Excelentíssimo senhor, deputado estadual da Assembleia Legislativa do Estado de Santa Catarina Jerry Consoli Registramos também a presença do excelentíssimo senhor, deputado estadual Lunelli Excelentíssimo senhor, deputado estadual Dr. Vicente Caropreso Registramos também a presença do senhor, deputado estadual no período de 1999 a 2023 e presidente da Assembleia Legislativa no ano de 2022 Moacir Sopelsa Registramos o excelentíssimo senhor, prefeito de Laguna e presidente da Associação dos Municípios da Região de Laguna Amurel Samir Asmi Ibrahim Mohamed Ahmad Excelentíssimo senhor, prefeito de Santa Rosa do Sul e presidente da Associação dos Municípios do Extremo Sul Catarinense Amesc Almides Roberge Silva da Rosa Excelentíssimo senhor, prefeito de Rio do Sul e presidente da Associação dos Municípios do Alto Vale do Itajaí Amave José Tomé Excelentíssimo senhor, prefeito de Curitibanos e presidente da Associação dos Municípios da Região do Contestado Amurk Cleberson Luciano Lima Senhor, secretário executivo da Ampla Norte Hélio Daniel Costa representando neste ato o excelentíssimo senhor, prefeito do município de Mafra e presidente da Ampla Norte Emerson Mas Registramos aqui também a presença do excelentíssimo deputado estadual padre Pedro Baldiceira Vejo aqui também a presença do deputado estadual Marcos José de Abreu E registramos também em amplo agradecimento a todas as excelentíssimas autoridades que se fizeram presentes prefeitos, vice-prefeitos secretários municipais, vereadores e todos que aqui nos agradecem nos abrandam com a sua presença O cerimônia convida neste momento o excelentíssimo senhor presidente da Assembleia Legislativa do Estado de Santa Catarina deputado estadual Mauro de Nadal para a abertura oficial e a presidência dos trabalhos Um bom dia Bom dia, bom dia senhores e senhoras Eu quero de uma forma todo especial cumprimentar nossos colegas deputados que estão aqui na mesa de honra e extensivo aos colegas deputados que estão no plenário cumprimentar Tiago Zilli que é o presidente da Comissão dos Assuntos Municipais cumprimentar o deputado Marcos Vira Presidente da Comissão de Finanças e Tributação também cumprimentar o colega deputado Napoleão Bernardes e de uma forma também toda especial cumprimentar aqui os nossos secretários colega deputado Gerd Compre secretário de Infraestrutura colega deputado e secretário Sorato Cleverson secretário da Fazenda Milena nossa presidente da FECAM eu vou pedir eu vejo que tem bastante gente em pé aqui à minha direita nós temos muitos lugares aqui no plenário que podem ser ser ocupados até para que fique mais confortável porque pela participação bem expressiva senhores prefeitos prefeitas vice-prefeitos vice-prefeitas e demais lideranças dos municípios eu vejo que essa audiência será uma audiência bem concorrida então quanto mais confortável nós tivermos melhor para encaminharmos os assuntos que são os assuntos pertinentes a provocação deste momento que é a realização dessa audiência para conversar um pouquinho com vocês com o governo do estado de Santa Catarina sobre as situações de alguns repasses encaminhamentos convênios do estado catarinense com os nossos municípios esta casa tem adotado por estratégia de trabalho e assim consensuada por todos os pares todos os deputados e deputadas fazermos uma aproximação muito forte com a população de Santa Catarina com as nossas lideranças com as nossas administrações municipais câmaras de vereadores federações e confederações com o objetivo de nós encurtarmos esta distância mas acima de tudo afinarmos os encaminhamentos para que os encaminhamentos que saiam das decisões aqui deste parlamento seja a vontade expressa de cada cidadão do nosso estado de Santa Catarina então muitas são as pautas importantes que estão sendo discutidas ao longo deste ano nesse início de legislatura das quais cito a questão do marco temporal que hoje é tema em debate na câmara dos deputados e pautado para a votação desta semana onde teve uma ampla discussão aqui na casa e um encaminhamento feito também por esta casa junto ao governo federal ao STF e também ao congresso nacional estamos agora em deliberação de um tema muito importante que afeta diretamente todos os municípios do estado de Santa Catarina que é a questão das seguranças nas nossas escolas segurança essa que nós queremos construir um amplo projeto que seja extensivo a demais órgãos públicos que sirva como um grande parâmetro para as adoções de medidas pertinentes e eficazes para que tenhamos verdadeiramente segurança que é aquilo que todos nós estamos hoje correndo atrás encontrando as melhores alternativas e para isso a mesa diretora de pronto juntamente com todos os deputados e deputadas elaboramos um protocolo de encaminhamento que culminou na criação do Consegue que é um grupo representativo com 30 entidades participativas da sociedade de Santa Catarina para abrirmos esta ampla discussão com a sociedade catarinense e fazermos com que esta construção nasça da vertente e da vontade deste cidadão catarinense hoje mesmo nós realizamos uma importante reunião com alguns passos e algumas metas que definimos na semana passada estivemos em Blumenau realizando audiência pública o prefeito está aqui presente depois fomos até o município de Joinville tratarmos esse assunto de forma regionalizada esta semana estaremos em Lages e depois em Chapecó e as últimas duas audiências serão uma em Criciúma e outra para finalizar aqui na Grande Florianópolis este projeto está sendo muito bem estudado muito bem elaborado será um projeto muito sensível à realidade dos nossos municípios à realidade do governo do estado de Santa Catarina usando ferramentas importantes que tem como objetivo anteciparmos estas ações para que prevenindo nós consigamos dar um olhar mais diferenciado para a segurança e quem sabe um ambiente muito mais família muito mais agradável em todos os nossos educandários feito isso eu quero desejar a todos boas-vindas à Casa dos Catarinenses desejar que esta audiência seja muito produtiva e assim acredito que será e de imediato também já passar a palavra para a construção dos trabalhos desta audiência pública ao nosso presidente da Comissão dos Assuntos Municipais o nosso deputado Tiago Zilli muito bom dia senhoras e senhores agradecer e cumprimentar o nosso presidente Mauro de Nadal agradecer pela oportunidade de estar aqui no plenário cumprimentar toda a mesa aqui o presidente da associação Milena nosso secretário Gerri nosso deputado Marcos Vieira presidente da Comissão de Finanças Napoleão que é o nosso vice-presidente o Sorato da Casa Civil e o Cleverson agradecer a presença de todos cumprimentar os deputados deputadas prefeitos prefeitas vereadores lideranças dizer para vocês a oportunidade que nós queremos com essa audiência para que o governo do estado também possa nos dar informação podemos sair daqui com encaminhamento porque a angústia dos prefeitos a angústia da população a cobrança e eu posso dizer isso porque também fui prefeito e quando a gente tinha uma obra prestes a parar ou questão de pagamento ou que a empresa nos procurava a gente sabe o que vocês passam o que o prefeito o que a prefeita passa no dia a dia porque é lá na cidade a gente já ouviu falar tanto sobre isso é lá é no município que acontecem as coisas a escola a educação os trabalhos o esporte o lazer e aí nós precisamos uma resposta nós entendemos que o início de um governo ele precisa tomar par da situação queremos ajudar a construir com o governo do estado a melhor maneira mas precisamos hoje sairmos daqui com encaminhamento nós temos eu fiz comecei e eu quero agradecer a toda a comissão dos assuntos municipais é o deputado Napoleão que é o vice-presidente o Matheus Cadurim o deputado Berlanda deputado Sareta deputado Marquito deputado Ivan Nats que quando a gente pediu autorização foi autorizado por unanimidade para que a gente pudesse conversar com todos os prefeitos e confesso para vocês que me debrucei para fazer o levantamento de todas as obras e no primeiro momento quando o governo do estado fez o corte dizendo que vamos tratar primeiro as obras que estão em andamento terminar essas obras concordamos imediatamente e aquelas que foram feitas licitações e não foi dado o início da obra não teve contrapartida fosse suspensa para se discutir num outro momento eu acho que os prefeitos já contribuíram com isso e aí agora as obras que estão em andamento nós temos que ter uma definição do governo do estado por se tornar mais cara se a obra se parar se a empresa sair a empresa se preparou para fazer uma obra o estado de Santa Catarina ele está batendo recorde de exportação recorde de arrecadação e aí nós precisamos uma resposta do governo do estado a preocupação muito grande e depois nós vamos ouvir os presidentes das comissões os deputados depois passar para o governo também se manifestar os representantes que estão aqui mas nós temos que ter a ciência que as transferências especiais que são as primeiras que nós vamos tratar ela é tratada pelo artigo 123 da Constituição Federal numa emenda constitucional número 81 de 1º de agosto de 2021 que deu oportunidade ao governo do estado de Santa Catarina fazer as transferências especiais ela diz assim as transferências voluntárias que o estado faz para o município serão transformadas em transferências especiais estarão dispensadas da elaboração de convênio nós entendemos que isso facilitou a vida dos prefeitos agilizou a questão das obras nós também queremos reconhecer o trabalho feito pelo Tribunal de Contas pelo Ministério Público que quando fez da avaliação fez pontos que vai ajudar na fiscalização na transparência das obras o Tribunal de Contas o relator o Ney Ascari foi muito feliz quando ele disse da preocupação da coisa pública que o prefeito tem que ter a prestação de contas tem que dar um prazo para isso delimitou nas próximas transferências sugeriu para que o governo do estado delimitasse as transferências então nós entendemos que elas não foram canceladas elas foram suspensas para poder se terminar com isso então como nós vamos ter bastante pessoas para poder falar para poder se manifestar e para que os prefeitos possam hoje sair daqui com uma definição eu gostaria de entregar nas mãos do governo do estado na pessoa do secretário da fazenda o levantamento que nós fizemos de todas as obras e vou fazer uma pequena demonstração da região da minha região para depois todos vão receber todas as regiões vão receber esse levantamento e a nossa comissão se propõe acompanhar as obras fazer o levantamento e dar a resposta para cada município juntamente com o governo do estado e agora rapidamente nós vamos passar o exemplo de uma região para entender como é que a gente fez o levantamento ali por exemplo é a região da MESC associação dos municípios do extremo sul catarinense nós fizemos o corte daquelas obras que foi feita a licitação mas não foi iniciada ali está só as obras de andamento que teve início teve medição e teve pagamento por exemplo no município de Araranguá no valor total de 36 milhões o valor pago foram 20 milhões e eles têm o valor a receber de 15 milhões assim está todos os municípios elencados assim e na última folha nós colocamos o total do estado inteiro por exemplo as obras em andamento no valor de 1 bilhão 765 milhões o valor pago foi 876 milhões e o valor a receber 888 milhões das transferências especiais depois nós temos os convênios e temos as transferências daquelas obras que não iniciaram mas aquela é um outro momento a gente aceita a discussão o que nós entendemos é aquilo que nós falamos é pedir para o governo do estado nós queremos fazer um pedido o Cleverson o Sorato e para o Jerry que estão aqui que a transferência especial no modelo de simplificação como ficou facilitou muito o recebimento e também o término da obra e a nossa constituição permite isso nós queríamos pedir para que o governo do estado revise que considerasse fazer a transferência especial que fosse acompanhado como o tribunal de contas falou com uma prestação de contas e com acompanhamento com transparência e que os prefeitos possam ter porque é o prefeito que coloca o seu CPF ali nós soubemos da responsabilidade que tem para nós destravarmos isso porque se for transformar em convênio aí claro aí também vamos pedir para que a Secretaria da Fazenda Secretaria da Casa Civil e o secretário que nos desse a oportunidade e que facilitasse são obras que já estão em andamento uma preocupação muito grande e um trabalho muito grande em cima de prefeitos em cima de associações e eu vou dizer eu acompanhei o governo do estado em três regiões que ele que ele fez a visita para os prefeitos estivemos no município de Criciúma representando a ANREC que são 12 municípios estivemos em Araranguá na MESC são mais 15 municípios e também em Tubarão na Murel com mais 18 municípios o governo fez um gesto muito interessante conversou com cada prefeito viu as suas necessidades os deputados estavam presentes a LESC nós queremos ser parceira e agora precisamos agilizar eu acredito que nós não podemos voltar para trás nós não podemos burocratizar o estado precisa dar a resposta para os prefeitos então para nós sermos mais sérios também em encaminhamento esse é o início da nossa da nossa comissão dos assuntos municipais eu vou passar primeiro para a mesa depois para os deputados e depois para os secretários da fazenda e depois para os prefeitos também se manifestarem quero passar para o nosso presidente vice-presidente o deputado Napoleão que também nós estipulamos deputado um tempo de 3 minutos para depois dar mais tempo para o governo do estado e também para os deputados se manifestarem tá bom muito obrigado bom dia a todos bom dia a todas colegas prefeitos colegas prefeitas vice-prefeitos vice-prefeitas amigos presentes ao presidente da casa deputado Mauro de Nadal o presidente da comissão de assuntos municipais deputado Tiago Zilli o presidente da comissão de orçamento finanças tributação e fiscalização da assembleia legislativa deputado Marcos Vieira a presidente da FECAM querido prefeito Milena que representa todos os colegas prefeitos e prefeitas e aos secretários de estado aqui presentes que representam o governador e o governo secretário Sorato da casa civil colega deputado secretário Cleverson da fazenda secretário GR da infraestrutura em primeiro lugar até por dever de consciência e de lealdade eu que fui vereador e prefeito por duas vezes iniciei a minha vida pública na escola municipal da administração pública tenho por um lado que fazer um reconhecimento de que em todas as vezes que estivemos quer seja na secretaria da casa civil quer seja na secretaria da fazenda quer seja na secretaria de infraestrutura notamos e percebemos por parte do governo do estado especialmente dos secretários do estado aqui presentes muito boa vontade no sentido de buscar uma justa construção como o deputado presidente da comissão Tiago Zilli bem mencionou desde o início da legislatura que coincide com o início do governo nós temos feito cobranças insistentes e temos feito uma peregrinação uma força tarefa em favor desse tema e especialmente com mantra fazer com que aquilo que parou aquilo que iniciou não pare aquilo que se iniciou seja de fato finalizado esse é o nosso propósito e percebemos por parte do secretário do estado sempre muita abertura ao diálogo o que eu penso importante externar aqui nessa audiência pública uma vez que estamos chegando aí a seis meses de governo por um lado todos nós somos gestores municipais nós nos colocamos no lugar do novo governo do estado e compreendemos que há necessidade de um período de maturação de diagnóstico de avaliação reflexão e reavaliação todos nós compreendemos isso mas é importante o governo do estado se colocar também no outro lugar na outra parte da mesa que é no âmbito dos municípios colocando os pingos nos is de modo muito claro plano mil é o nome fantasia o que nós estamos tratando aqui juridicamente convênios que foram assinados pelo governo do estado de santa catarina com os municípios catarinenses independentemente do cpf de quem tenha assinado ao cnpj do estado de santa catarina isso tem que ter valor isso tem que ser respeitado então nós temos convênios por um lado e nós temos transferências especiais por outro vamos esquecer nome fantasia vamos esquecer nome fictício qual é o nome jurídico das coisas convênios por um lado e convênio não tem que ter discussão obra que iniciou ela tem que ser concluída os prefeitos foram chamados pelo estado de santa catarina para apontar suas prioridades os prefeitos tiraram dinheiro do bolso para fazer os seus projetos de engenharia envolveram equipes para fazer licitação criaram expectativas nas suas comunidades estão com obras paradas na frente da casa do cidadão em estado pior do que estavam antes em muitos casos são obras estratégicas são obras estruturantes e eu relembro os prefeitos foram chamados pelo governo do estado e como eu disse independente de cpf há o cnpj de santa catarina isso tem que ser levado muito a sério e com muita responsabilidade então uma tratativa é a dos convênios e dos convênios nós temos que sair com não mais interrogações mas sim uma exclamação de certeza qual é o cronograma de pactuação para que essas obras cheguem ao fim e sejam entregues à comunidade a questão dos convênios é indiscutível nesse caso é preciso ter muita celeridade no sentido de ter previsibilidade ter segurança jurídica para entrega do resultado à população quanto às transferências especiais aqui é um conjunto de mentes das várias secretarias do parlamento e é preciso fazer um enfrentamento sério dessa questão porque os municípios estão nessa de boa fé como eu disse tiraram o dinheiro do bolso para fazer seus projetos de engenharia mobilizaram as suas equipes fizeram as licitações as obras foram iniciadas e obra parada para recomeçar ela vai custar muito mais caro depois independente de qualquer discussão todos são corresponsáveis município e estado e a gente tem que ter muito respeito em relação ao dinheiro público Santa Catarina tem que levar a sério os convênios que foram firmados pelo estado e as transferências especiais que foram firmados pelo estado e o objetivo dessa audiência pública é em comunhão de esforços chegarmos aí a uma luz ao fim do túnel porque a população espera que essas obras sejam de fato entregues por responsabilidade em relação ao dinheiro público nós não podemos tapar o sol com a peneira nessa etapa das obras já iniciadas fazer uma conversão de transferência especial em convênio é uma burocracia que nós temos muita dificuldade de imaginar quanto tempo essas reanálises levarão e o tempo que essa reanálise levar isso vai encarecer a obra na ponta vai tornar a obra insuportavelmente mais cara e quem vai dar essa explicação para a comunidade aquilo que começou tem que ter um tratamento e tem que ter uma força tarefa e nós temos inteligência conjunta aqui para se ajustar a conduta para firmar um pacto de transição em relação aquilo que não iniciou é outra história em relação às outras transferências que virão é outra história mas aquilo que está iniciado essa tem que ter necessariamente uma linha de corte diferente quem vai pagar o preço a mais por isso quem vai explicar isso para a população então eu peço assim muita serenidade por parte do governo para que haja realmente algumas linhas de cortes diferentes então aquilo que é convênio o que é convênio conveniado está tem que ser entregue as transferências iniciais que já iniciaram que nós possamos fazer aqui uma força tarefa um grupo de trabalho junto ao ministério público junto ao tribunal de contas junto aos órgãos de controle para fazer um ajuste de transição e que isso chegue ao fim e aí o novo governo quanto às novas transferências especiais ou aquelas que não iniciaram ainda isso é outra tratativa é outra reflexão mas aquilo que iniciou aquilo tem que ser concluído aquilo tem que ser entregue muito obrigado vice-presidente da comissão deputado Napoleão também queremos agradecer e registrar a presença do deputado estadual Maurício Peixer deputado federal Pedro Kizai senhor primeiro vice-presidente da Assembleia Legislativa deputado estadual Maurício Scudillac deputado estadual da Assembleia também deputado do Estado de Santa Catarina Massoco deputado estadual da Assembleia do Estado de Santa Catarina o Emerson Stein deputado estadual do Estado de Santa Catarina Oscar Gutz excelentíssimo senhor deputado Sargento Lima deputado estadual Camilo Martins e também deputado estadual Fernando Krelin queremos agora também agradecer a participação que a FECAM teve nos enviando os relatórios preocupada também com a defesa dos municípios gostaríamos de ouvir a presidente prefeita Milena bom dia a todos inicialmente cumprimentar deputado Zilli deputado Napoleão presidente Mauro de Nadal deputado Marcos Vieira nosso deputado secretário Jair deputado secretário Sorato secretário Cleverson cumprimentar aqui todos os prefeitos prefeitas de Santa Catarina presidentes de associações de municípios vice-prefeitos e demais presentes dizer que a FECAM sim deputado participou desse processo fazendo o levantamento desses números dos números que já foram pagos dos recursos as obras em andamento as faltantes para que juntos nós pudéssemos estar aqui dialogando nós entendemos sim que existe um período de transição dificuldades de governos com números que deverão ser apresentados enquanto FECAM nós tivemos com o governador já no início do mandato com o conselho executivo da federação manifestando a preocupação dos municípios dos prefeitos de Santa Catarina onde a partir dali como estratégia de governo ele atendeu a nossa solicitação está indo visitar cada associação de municípios e elencando prioridades com cada um de nós de fato essa demora na transferência dos pagamentos ela precisa ser mais celere nós temos inclusive uma resposta que foi encaminhada a FECAM no dia de ontem sobre inclusive o reequilíbrio financeiro dessas obras nós sabemos que alguns municípios têm capacidade financeira e orçamentária e outros não e neste intuito nós tivemos a resposta depois do secretário Cleverson secretário Sorato secretário GR poderão contribuir mas pontuando em relação ao pagamento dos reequilíbrios existirão duas formas de nós fazermos essa compensação através da utilização dos rendimentos obtidos com aplicações financeiras e quanto ao valor contratado quando o valor contratado pelo município tiver sido menor que o valor aprovado já é uma resposta positiva porém nós precisamos analisar ainda a continuidade e o prazo cronograma para que isso aconteça haja visto também que os prefeitos nós precisamos nos organizar diante de cronogramas as empresas precisam também de uma resposta e nós aqui enquanto federação catarinense de municípios associações e consórcios estamos buscando esse espaço de diálogo justamente para trazer a voz dos prefeitos e construir juntos a assembleia legislativa os órgãos de controle e o governo do estado proposições e alternativas para que todos saiam daqui com o menor prejuízo possível muito obrigado muito obrigado prefeita Milene e presidente da FECAM importante a participação vamos passar para o deputado Marcos Vieira só para a gente ser célebre deputado nós estamos dispensando às vezes os cumprimentos que o protocolo já fez para a gente poder ouvir mais deputados e mais prefeitos muito obrigado de forma muito respeitosa eu quero cumprimentar o presidente da casa deputado Mauro de Nadal presidente da comissão de assuntos municipais Tiago Zilli demais deputadas deputados presidente prefeita Milena da FECAM secretários de estado tema muito importante esse quero aqui fazer minhas as palavras deputado Napoleão Bernardes e acrescentando o seguinte porque foi introduzido no ordenamento jurídico de Santa Catarina as chamadas transferências especiais simplificação simplificar etapas abolir documentação nós contávamos uma história de que há quatro cinco anos atrás um prefeito municipal que casualmente numa reunião com o governador solicitava a compra de um trator e que esse trator o governador perguntava mas prefeito quanto vai custar esse trator governador 700 mil autoriza a fazer o convênio e o convênio ia se efetivar três anos depois tamanha a necessidade de documentação assinava o convênio o prefeito fazia a licitação e o trator saia por um milhão e cem mil reais o prefeito não tinha uma contrapartida de 400 mil para dar o que ele fazia voltava para o governador e desfazia o convênio devolvia os 700 mil porque não tinha contrapartida com a implantação da transferência especial com a redação dada no artigo 123 ao parágrafo terceiro diz o seguinte ipsilíteres as transferências voluntárias que era esse caso aos municípios serão consideradas transferências especiais ficando dispensada a celebração de convênio ou de instrumento congênuo na forma da lei pois bem o governo entendeu e de que nem tudo seria transferência especial e é verdade uma quantia muito pequena de recursos transferidos voluntariamente aos municípios que foram efetivamente denominadas transferências especiais secretaria da educação não tem transferência especial é convênio secretaria da saúde não tem transferência especial é convênio e acima de 5 milhões não tem transferência especial é convênio bem mas acontece e me permite me alongar um pouquinho para esclarecer bem e o que acontece é que acabou misturando tudo convênio de 20 milhões parou transferência especial de 1 milhão parou transferência da saúde estou tocando da educação sem parado ora não fizeram uma simetria entre as transferências especiais e as emendas parlamentares impositivas as emendas parlamentares impositivas o sistema de pagamento é bem mais simplificado que uma transferência especial está correndo normal essa simetria tinha que existir como foi feito o código ambiental de Santa Catarina que num primeiro momento o ministério público entrou com a ação direta de inconscionalidade e outros órgãos e o tribunal de justiça bem como depois o Supremo convalidou o código ambiental de Santa Catarina que serviu de referência para o novo código florestal nacional que aí está em vigor e as emendas parlamentares impositivas de Santa Catarina estão servindo para muitos e outros estados e as transferências especiais também ora o que não se pode admitir é algo que até então presumia-se como fato jurídico acabado e hoje está sendo provocado uma insegurança jurídica sem precedentes na história de Santa Catarina como disse o deputado Napoleão Bernardo o prefeito veio a Florianópolis conversou um governador por intermédio de um deputado foi autorizado a fazer o processo o prefeito fez o plano de trabalho o governo aprovou o plano de trabalho publicou a portaria foi dada autorização para o prefeito fazer o projeto fez o projeto lançou a licitação empresa vencedora ou licitação homologada dos municípios a licitação homologada no estado o prefeito de ordem de serviço iniciou a obra e tempo depois parou o prejuízo é enorme não só nas transferências especiais de até um milhão ou cinco milhões mas sobretudo nos convênios nos convênios já celebrados e para celebrar um convênio tem que ter a previsão orçamentária e financeira isso é obrigatório a lei exige isso a transferência especial não não tenho dúvida senhores secretários da casa civil e secretário da fazenda Cleverson e o deputado Sorato o governador Jorginho Mero tem que urgentemente rever essa posição até porque no meu entendimento só o maior juízo não há como não há como fazer convênio de um saldo que a prefeitura tenha recebido e mais a burocracia voltou com força e mais da metade não será contemplada vão se perder e os prefeitos vão ter um prejuízo incalculável daqui para frente então o que esta casa está fazendo hoje é fazer a aproximação das partes parabéns deputado Thiago Zilli parabéns deputado Mauro Nadal que dá todo apoio fazendo a aproximação precisamos resolver convênio tem que ser pago na sua totalidade e transferência especial também é um ato jurídico acabado tem que ser pago para os prefeitos terminar as obras o cidadão não quer saber se o dinheiro é da prefeitura ou se o dinheiro é do governo do estado ele quer saber que a obra tem que estar pronta em frente a sua casa muito obrigado muito obrigado deputado Marcos Vieira presidente da comissão de finanças importante essa declaração e também deputado estava me lembrando que em 28 de dezembro o governo anterior fez o decreto 566 por prevenção suspendendo as obras que não iniciaram porque naquele momento a arrecadação do estado tinha baixado 300 milhões em médias por mês devido a queda de arrecadação na alíquota da gasolina passou de 25 para 17% na energia elétrica e nas outras esferas então foi uma suspensão e os prefeitos aceitaram isso por isso que eu acho que é importantíssimo a gente encaminhar fazer o encaminhamento para resolver essa questão das obras que estão em andamento a deputada Paulinha tem um compromisso pediu prioridade três minutos deputada para a gente fazer o encaminhamento e poder ouvir os outros deputados também obrigado 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 meu querido amigo bom dia todos e todas prefeitos prefeitas eu vou ser muito breve porque eu me sinto absolutamente contemplada já nas palavras dos colegas eu quero por primeiro dizer a todos que vim aqui para te prestigiar Tiago pela tua iniciativa porque tu és um deputado muito presente na nossa casa em todas as atividades que a gente promove quero saudar todos os nossos colegas aqui na pessoa do presidente Mauro de Nadal ex-prefeito né e sem demérito a nenhum colega que traz a sua carga de contribuição para essa casa com a sua história mas aqueles que foram prefeitos podem ter certeza absoluta que sentem o mesmo temor o mesmo arrepio o mesmo frio na barriga que vocês estão sentindo hoje prefeitos e prefeitas a gente conhece esse sentimento né Mauro é claro eu quero destacar aqui que nós temos três secretários do governo o Jerry que é nosso colega nós temos aqui o Sorato que é um homem de uma qualidade ética irretocável e o Cleverson que é uma pessoa gente ele já teve o privilégio de ser testado pelo Estado em outros momentos como presidente da Celeste e é um homem que tem a nossa absoluta total extrema confiança pela sua qualidade ética e técnica também então a gente tem um fio de esperança que por meio das pessoas que nos representam hoje essa situação possa ter um fim rapidamente e breve quero saudar também a Milena em teu nome querida abraçar toda a classe de prefeitos e prefeitas aqui presentes em nome do Paulinho meu marido também pontualmente para contribuir com o assunto Mauro eu penso que nós fomos contestados nós eu digo prefeitos e Estado da operacionalidade das transferências especiais pelo Ministério Público daqui a pouco nos próximos dias o Tribunal de Justiça vai dizer sim ou não em relação a constitucionalidade e a legalidade desse processo a resposta para mim já está mais do que dada sim este processo ele está amparado pela Constituição Nacional inclusive pela Constituição Brasileira e aí o que eu quero te dizer Cleverson a parte dos elogios se tu perdesse que tu estava no telefone mas pontualmente o que eu quero te dizer em havendo em havendo uma posição afirmativa do Tribunal de Justiça à frente a legalidade das transferências especiais eu acho que ao menos todas elas que iniciaram nesse caminho tem que terminar por aí meu irmão sob pena de a gente municípios e Estados juntos não terem força técnica suficiente para transformar todos esses objetos todos esses processos e eu acho que essa é uma decisão que a gente pode tomar nos próximos dias eu acho que já foi dito aqui muitas vezes a audiência é respeitosa ela tem o entendimento de que o Jorginho de fato precisa está todo mundo assim com a corda no pescoço temendo fundamentalmente nas cidades pequenas como vai amparar o reequilíbrio das obras que eles não têm como amparar como calçar com recursos próprios mas todo mundo entendendo também que o cenário do Estado precisava ser investigado nesse tempo então acho que a habilidade que nós temos agora é modular o tempo para que ele seja o menor possível e os prejuízos as perdas que já são muitas sejam saneadas secadas principalmente nas pequenas cidades eu acho que está na cabeça e no coração de muitos aqui os problemas que nós estamos vivendo com as obras paralisadas e obras que as empresas pequenas principalmente não conseguem mais honrar parabéns mais uma vez ao Tiago por esse encontro e pela oportunidade de colocarmos todos os atores nesse caso juntos para buscar soluções obrigado Tiago muito obrigado deputada Paulinha queríamos também registrar a presença do deputado Lucas Neves agradecer a presença dele agora eu vou passar para os que fazem parte da comissão os deputados depois o deputado caro preso pediu para a gente poder ouvir todos tem o deputado Napoleão já falou deputado Matheus Cadurim obrigado deputado presidente Zilli pela oportunidade pela oportunidade meu nome é Matheus Cadurim sou deputado do partido novo sou da região de Joinville do norte planalto norte também mas tenho uma aderência no estado através dos bombeiros voluntários ao qual também represento aqui neste parlamento quero ser bem breve aqui nas minhas colocações uma vez que entendo que a parte técnica será bem explanada aqui pelo governo pelos secretários Silvert nosso conhecido amigo lá de Joinville também Sorato que a gente teve a oportunidade de conviver pouco tempo mas suficiente para entender da sua capacidade aqui na nossa casa quero aproveitar esse momento para celebrar os senhores e senhoras que estão aqui prefeitos prefeitas vereadores vereadoras representantes da população de cada uma das suas regiões e da importância de que cada um aqui que dedicou a sua vida para a política e que chega um momento em que precisa ter o retorno de tudo aquilo que está fazendo ou seja largando a sua família largando os seus afazeres pensando no bem-estar da comunidade e quando finalmente consegue o retorno daquilo que tanto foi almejado a gente emperra em burocracia a gente emperra em potenciais ilegalidades e esta casa está aqui para sanar esse tipo de coisa nós somos a representatividade do estado aqui e vocês não são só bem-vindos aqui como precisam estar aqui conosco diariamente entendendo as demandas e recebendo da gente também o retorno parabéns por estarem aqui representando parabéns por representarem as suas comunidades contem com a gente aqui na assembleia para que o dinheiro do imposto de vocês que esse é pago imediatamente também tem o retorno imediato na necessidade das demandas da sua população da população que vocês representam obrigado pela presença obrigado pela oportunidade presidente vamos acompanhar os trabalhos aqui obrigado deputado Matheus Cadurim queremos também agradecer a presença do deputado Antídio Lunelli deputado Valnei Weber que chegou ali deputado Luciana Carminati agradecer e para a gente poder também fazer mais salary depois da comissão ser ouvida nós vamos passar para o secretário Cleverson para ter a explicação e depois voltamos aos deputados deputado que faz parte da comissão também deputado Berlanda deputado Sareta não está deputado Marquito deputado Ivan Nades ele está em viagem justificou a sua eu vou passar se vocês permitem que eles não estavam deputado Caropreso que pediu depois nós podemos ouvir os secretários Cleverson e o secretário Sorato e o Jair bom dia todos é um prazer estar falando com todas as autoridades aqui presentes a mesa os secretários de estado a prefeita que representa também os municípios de Santa Catarina na realidade que vivemos no mandato passado na legislatura passada pensávamos nós deputado Marcos Vieira deputado Zilli e Napoleão é que fosse um avanço realmente a caça a burocracia tinha sido a burocracia tinha levado uma punhalada ou seja estava aberta a rapidez de vários processos que atrapalhavam por exemplo a liberação de um recurso que depois de meio ano um ano para ser liberado o dinheiro já praticamente não valia mais nada ou seja o objeto a qual ele estava sendo proposto já tinha uma dificuldade muito grande por parte dos municípios de ser feito com aquele valor então o que nós vimos nesses últimos meses não agora mas no ano passado já foi uma tentativa de criminalizar todos esses atos que a Assembleia aprovou juntamente com o governo e essa discussão tão bem elucidada aqui por os que me precederam é praticamente já foi tudo esgotado o que nós temos que fazer realmente como a Paulinha falou é esgotar todas as formas jurídicas de dizer isso vale ou isso não vale porque se não valer o secretário não vai colocar a caneta dele para apagar todas essas situações então está na hora da comissão dos deputados enfim do governo sentar com e esperar essa essa decisão para saber vamos adiante isso tudo é válido isso tudo não foi crime para que os prefeitos possam utilizar porque a barra está feia nós saímos por aí representando tantos prefeitos tantas regiões e a reclamação é a mesma quando é que vem será que vem perdemos tudo não perdemos tudo e que assim com todo respeito aos secretários do do governador Jorginho que isso aqui não seja encarado como um constrangimento como uma pressão pressão é mas assim não é uma afronta é uma tentativa de expor o que todos estão sentindo né então saiam daqui com que todos nós aqui inclusive os senhores tem vontade de resolver essa situação então é isso parabéns o Tiago Zilli todos da comissão e todos presentes um abraço muito obrigado deputado caro preso acho que externou o sentimento de todos e para a gente poder também agilizar nós íamos conceder 10 minutos para o Cleverson e para o Sorato e vamos dar os 20 minutos para eles poderem fazer a apresentação para eles poderem usá-lo da melhor maneira possível ah o deputado Marquito chegou permite Cleverson para nós ouvir da comissão deputado Marquito deputado nós estipulamos um tempo de 3 minutos para depois todos poderem usar muito obrigado obrigado presidente Zilli eu queria enquanto membro da comissão de assuntos municipais falar da importância da comissão ter trazido esse tema e ter trazido com qualidade essa angústia sobre as transferências diretas e os convênios em andamento em parte a execução ela é uma angústia que a gente que anda pelos municípios de todas as regiões catarinenses ela está presente na vida dos prefeitos dos secretários municipais dos vereadores e vereadoras e que com certeza a Assembleia Legislativa faz esse espaço como espaço de mediação eu tenho procurado bastante o secretário Gerra ele sabe especialmente por conta da SC108 e da SC281 aqui da região da grande Florianópolis também das SCs que cortam a cidade de Florianópolis a 405 406 401 que são obras muito importantes para essa região da grande Florianópolis porém eu tenho a certeza que esse debate de hoje ele é um instrumento e a Casa Legislativa traz a responsabilidade para essa mediação encontrar esse caminho eu acredito que alguns exemplos que vão sendo dados sobre preço de asfalto custo de metragem de asfalto eles não podem ser a regra na verdade alguns casos foram a exceção mas não podem ser usados como instrumento e como argumentação para trancar todo mundo não é esse o caminho que nós queremos muito pelo contrário acredito que tem muito prefeito muitos vereadores muitos secretários angustiados com esse processo porque a obra parou se retomar vai ter que pedir reequilíbrio do contrato esse valor não vai ter para ser pago esse reequilíbrio do contrato e a preocupação é grande gente todo mundo aqui sabe as eleições municipais estão na porta chegando na porta de cada um e se esse processo se arrastar vai todo mundo ser prejudicado por conta de um entendimento que foi usado alguns exemplos que são destoantes que foram usados como regra então eu queria parabenizar a nossa comissão a Casa Legislativa aos secretários de Estado que estão aqui conosco e que com certeza a gente está aqui para achar a solução e a mediação e que esse recurso chegue o quanto antes para o município para que essa obra ela seja efetivada e finalizada muito obrigado obrigado deputado Marquito depois da explanação dos secretários aqui do Cleverson do Sorato e do Gerri nós abriremos de novo para os deputados e depois no final para os prefeitos representando todas as regiões está com vocês o tempo deputado Cleverson por 20 minutos pode usar da maneira que vocês acharem melhor muito bom dia a todos em nome do governador do nosso estado Jorginho Mello da vice-governadora Maria Elisabeth queria cumprimentar o presidente da comissão de assuntos municipais da Assembleia Legislativa deputado Tiago Zilli seu nome deputado Tiago cumprimentar todos os colegas deputados aqui presentes cumprimentar prefeita Milena também e seu nome prefeita Milena todos os prefeitos que aqui estão e que se arriscam todos os dias entregando sempre o melhor a bem da produção a bem da geração de emprego e renda a bem do cuidado de todos os catarinenses que residem em cada um dos respectivos municípios obrigado por tudo aquilo que vocês fazem por Santa Catarina eu agradeço muito a oportunidade o convite e quero aproveitar meu tempo com vocês para três recados que são bastante objetivos depois secretário Sorato secretário Jerry que aqui estão junto conosco também me complementam naturalmente o primeiro recado pessoal é um recado institucional pode passar para mim por favor e esse recado diz respeito a liderança do governador Jorginho Mello que nos solicita todos os dias para que nós possamos entregar trabalho e dedicação retidão na condução dos negócios do Estado e acima de tudo lealdade e transparência com a sociedade de Santa Catarina deputado Napoleão colocou de forma muito efetiva e muito bacana deputado empatia nós viemos trazer empatia aqui nós queremos nos colocar no lugar de cada um dos senhores prefeitos vice-prefeitos vereadores enfim representantes dos municípios mas gostaríamos de pedir também naturalmente a empatia dos senhores com aquilo que nós estamos vivendo a ideia é que naturalmente vocês deputados sejam o algodão entre os cristais para que nós possamos naturalmente achar o melhor encaminhamento possível aqui nessa tarde pode passar para mim o segundo ponto que eu quero mostrar para vocês pessoal de respeito aqui é o modelo de gestão que o governador Jorginho Mello está tentando imprimir na verdade o governador ele está preocupado não somente com hoje ele pensa no futuro ele pensa no Estado para os próximos 20 anos ele pensa como um estadista e dentro desse sentido pensar diferente fazer diferente para ter resultados diferentes é fundamental três são os grandes pilares que nos guiam nessa jornada pessoas pessoas são o principal ativo de qualquer companhia seja pública ou privada e as pessoas precisam estar motivadas e bem preparadas segundo tecnologia e inovação com isso nós vamos racionalizar processos nós vamos qualificar o gasto público e por último naturalmente a relação com a sociedade a gente não tem todas as respostas mas tenho certeza que em conjunto nós podemos produzi-las a bem de 7 milhões e meio de catarinenses pode passar para mim obrigado não volta um por favor o último ponto que eu acho que é fundamental ainda nessa minha rápida introdução a transformação de dados em informação todos nós precisamos transformar dados em informações para que nós possamos tomar as melhores decisões possíveis e foi isso que a gente fez junto com toda a equipe de governo ao longo desses primeiros quatro ou cinco meses de governo por favor eu acho que é fundamental passar pode passar para mim por favor eu acho que é fundamental eu poder em rápidas palavras dividir com vocês um tema que são as contas públicas do governo do estado de Santa Catarina afinal de contas são elas que determinam e que permitem que agora o governador possa ir a cada uma das regiões como já dito aqui anteriormente para combinar com cada um dos senhores prefeitos aquilo que vai ser feito aquilo que não vai ser feito e o panorama das contas públicas senhores ele foi feito já no começo desse ano ele levou em conta não somente lógicas futuras mas também um histórico da gestão do estado de Santa Catarina dos últimos dez anos e foi muito bacana a gente fazer isso porque nós pudemos olhar claramente que o estado de Santa Catarina foi um até 2019 e foi outro completamente diferente a partir de 2020 fruto da pandemia do coronavírus e de todas as suas consequências pode passar para mim por favor esse panorama a gente vai dividir aqui basicamente senhores em receitas e despesas para depois mostrar o resultado e como é que nós vamos implementar isso diante das perguntas que cada um dos senhores tem aqui pode passar para mim por favor primeira coisa senhores olhem para esse quadro receita do estado de Santa Catarina ao longo dos últimos dez anos se vocês olharem lá de 2013 até 2020 vocês vão ver que a receita do estado cresceu mais ou menos 1.4 bilhão por ano em 2021 cresceu 6.6 bilhões em 2022 cresceu 7 bilhões claro que são resultados completamente atípicos e quando nós nos demos conta disso o nosso objetivo foi apenas então somente copiar o que estava sendo feito implementar a mesma lógica no mundo pouco se cria a maioria se copia passa mais um para mim por favor mas quando nós fomos entender esse contexto de uma forma mais objetiva nós percebemos o seguinte aqui 2021 dados trabalhados pela diretoria de administração tributária da secretaria de estado da fazenda aqueles 6.6 bilhões de crescimento de receita pessoal ele tem lá 1.3 bilhão de esforço fiscal muito parecido com o que aconteceu ao longo dos últimos anos e o restante inflação e crescimento de PIB inflação em 2021 foi de 10% crescimento de PIB em Santa Catarina de 8,5% ou seja a condição macroeconômica daquele ano é que fez que a arrecadação do estado crescesse de forma bastante forte isso aconteceu igualmente pode passar em 2022 portanto não apenas e tão somente o esforço fiscal que se manteve adequado conforme nos anos anteriores pode passar para mim por favor agora a arrecadação cresceu e não foi só a arrecadação tributária lembrando que a arrecadação tributária e vocês devem ter sentido isso ao longo desses primeiros quatro meses do ano ela não vem performando como vinha nos anos anteriores então outras receitas ajudaram o estado de Santa Catarina assim como os demais estados da federação nos anos anteriores vale lembrar senhores que o governo federal em 2020 transferiu 65 bilhões de reais para estados e municípios fruto da pandemia do coronavírus também perdoou 60 bilhões de dívida dos estados em função desse mesmo ponto então quando a gente olha aqui transferências da união 2013 até 2019 2.2 bi em média 2020 a 22 3.4 bi em média esse dinheiro não precisa dividir com ninguém ele fica inteiramente no caixa do estado pode passar mais um para mim orçamento de dívida pública lá em 2020 nós tivemos uma postergação do pagamento da dívida pública dos estados como eu falei foram cerca de 60 bi no Brasil como um todo e aqui um bilhão de reais e esse um bilhão de reais mas senhores ele ficou então obviamente alocado no caixa do estado passa mais um para mim então quando a gente tem uma arrecadação tributária que cresce por motivos macroeconômicos quando a gente tem um pagamento de dívida que foi postergado mais recursos de transferência voluntária da união olha lá o que aconteceu com as aplicações financeiras o estado tinha mais dinheiro no caixa de 2018 até 2021 mais ou menos 250 milhões por ano de resultado de aplicação financeira 2022 1 bilhão de reais eu quero dizer para vocês com tudo isso senhores que nos últimos três anos o estado de Santa Catarina e não foi só Santa Catarina o Brasil como todos os estados mas aqui nós tivemos cerca de 6 bilhões de reais de recursos extraordinários e temporários era sabido que eles não aconteceriam mais nos próximos anos em função da pandemia do coronavírus e das suas consequências agora vamos para o outro lado vamos para o lado das despesas pode passar para mim por favor mais um esse é o gráfico das despesas senhores de 2013 até 2019 receitas e despesas foram absolutamente lineares crescimento linear em Santa Catarina aí em 2020 de 19 para 20 ficou igual 21 para 22 um crescimento bastante grande bom de 19 para 20 ficou igual por dois motivos senhores devem conhecer mas nunca é demais relembrar primeiro lockdown naquele ano de 2020 não teve transporte escolar não teve merenda escolar não teve um monte de coisa vocês acompanharam isso obviamente nos seus municípios também e teve uma segunda coisa super importante que foi o seguinte o governo federal para repassar o recurso da transferência do coronavírus da pandemia para fazer a postergação da dívida pública ele disse o seguinte nós não podemos dar aumento salarial para o funcionalismo público teve uma lei complementar específica para isso e aí a gente vê lá que de 19 para 20 os números são semelhantes agora olha 21 e 22 o crescimento enorme que nós tivemos eu vou decompor com vocês esses números pode passar por favor passa mais um vamos para a folha a despesa basicamente são três frentes folha custeio e investimentos folha de pagamento senhores se a gente olhar de 2013 até 2020 nós tivemos um crescimento da ordem de 700 milhões de reais por ano em 2021 um bilhão e meio de reais em 2022 três bilhões e meio de reais se qualquer um dos senhores nos seus municípios derem um aumento cinco vezes maior em um ano do que o histórico dos últimos dez anos vocês vão ter problema para administrar no ano seguinte foi o que aconteceu aqui no estado de Santa Catarina e aqui nós não estamos questionando o mérito mas aconteceu e nós precisamos lidar com esse processo a partir de agora mais do que isso se vocês olharem o histórico pessoal olha lá o crescimento em dez anos foi da ordem de 125% na folha quanto a inflação foi 80 e olha em cima o número de matrículas dos servidores só cresceu 17% então hoje quando alguém vem aqui e fala com o deputado Napoleão e diz assim deputado Napoleão nós precisamos de mais polícia precisa de mais polícia nós precisamos de mais enfermeiro precisa de mais enfermeiro mas como é que nós vamos botar para dentro isso se a folha cresceu como cresceu então essa é uma dificuldade enorme que todos nós vamos ter e eu tenho certeza que todos vocês prefeitos tem empatia pelo que vocês estão vendo aqui porque nós transformamos receitas extraordinárias e temporárias em despesas contínuas sabendo que essas receitas não vão mais acontecer pode passar por favor bom olha lá a folha nos últimos dez anos em 70% do tempo ela cresce mais do que a inflação é um problema vamos para frente custeio do poder executivo olha lá a curva é a mesma crescimento linear de 2013 até 2019 em 19 e 20 fica igual por conta da pandemia e depois em 21 e 22 um crescimento bastante grande pode passar mais um por favor pode passar mais um investimentos esse aqui é um dado interessante a gente olha o histórico do estado olha lá até 2020 mais ou menos 2 bilhões por ano aí em 22 nós chegamos a 6 bilhões é claro que isso aqui é fruto das receitas extraordinárias e temporárias que aconteceram isso aqui não é o patamar de investimento do estado de Santa Catarina nem nunca foi não é o que vai acontecer daqui para frente nós precisamos ter ciência de todo esse processo pode passar para mim por favor mais uma o que eu quero dizer com vocês e repito nós tomamos uma decisão conjunta todos nós catarinenses que estávamos liderando esse processo de de transformar receitas extraordinárias temporárias em despesas continuadas ainda assim lá em final do ano 2022 nós tivemos um déficit orçamentário aliás um déficit financeiro da ordem lá de 128 milhões de reais em fonte 100 apontado pelo tribunal de contas na semana passada em 157 milhões quando olha todas as fontes de governo é importante a gente ter em mente senhores que se não fosse uma lei federal aprovada no governo federal em 2022 provavelmente as contas do governo do estado de santa catarina no ano passado estariam rejeitadas e mais do que isso os gestores anteriores com problemas também ligados a lei de responsabilidade fiscal isso só não aconteceu porque nós tivemos aqui uma lei que perdoou todo esse processo importante ainda a gente ter em mente que também no relatório do tribunal de contas na semana passada aliás feito com exímio rigor e coerência feito por deputado dado xerém e toda a sua equipe e naturalmente laureado pelos demais conselheiros de contas em algum momento lá foi dito o seguinte o estado de santa catarina ele tem aqui uma lógica de um superávit financeiro na casa dos 5 bilhões de reais é importante que a gente tenha em mente que isso que está dito lá detalhado no relatório é dito o seguinte esse valor inteiro ele é de todos os poderes balanço geral do estado de santa catarina ali dentro tem dinheiro da assembleia legislativa do tribunal de contas do ministério público e outras fontes mais quando a gente pega só o estado de santa catarina só o executivo pessoal ali dentro nós temos basicamente 2.7 bilhões de reais mas é tão importante quanto esse número a gente tem em mente que esses recursos são recursos vinculados eles não podem ser usados livremente pelo estado de santa catarina como por exemplo recursos ligados ao fundo de previdência do servidor público ao fundo do plano de saúde do servidor público portanto o estado não pode pegar aquele dinheiro para pagar as transferências especiais as transferências voluntárias ou fazer qualquer outro tipo de encaminhamento então é super relevante esse ponto e mesmo assim se pudesse se pudesse vocês vão ver depois na apresentação do secretário Sorato se a gente pudesse ter ainda assim os recursos esses 2.7 bilhões eles são muito menores do que tudo aquilo que está comprometido daqui para frente cujo valor é da ordem de 3.6 bilhões de reais pode passar para mim por favor a previdência eu acho que é um ponto importante vocês também conhecem e vivem com esse processo nós tínhamos lá em 2013 2.31 bilhões de reais de déficit hoje são 5.37 bilhões muito embora e a gente precisa reconhecer o trabalho super relevante que esta casa legislativa fez aprovando uma série de medidas ao longo dos últimos anos ainda assim nós temos uma dificuldade bastante grande precisamos trabalhar dentro desse assunto pode passar por favor bom eu quero terminar aqui é só dizendo para vocês ainda o seguinte o governador Jorginho Mello e depois o secretário Sorato secretário Gerri vão reforçar esse processo ele nos solicitou para trazer aqui solução nós estamos procurando solução e a solução que nós queremos apresentar para vocês diz respeito ao modelo de transferências e também aos recursos disponíveis por quê? porque vejam bem é uma lógica bastante fácil de compreender esse governo entra a partir de 1º de janeiro entende as contas públicas cria um plano de ajuste fiscal para justamente equacionar receitas e despesas este plano começa a fazer resultados começa a ter consequências positivas a gente percebe que a arrecadação do Estado timidamente mas começa a melhorar e vocês eu repito devem estar sentindo isso no dia a dia de vocês a nossa arrecadação até abril está 0,8 abaixo do que foi no mesmo período do ano passado quando em 21 e 22 cresceu acima dos dois dígitos acima dos dois dígitos então o governador vai ao encontro dos senhores já foi no oeste já foi no sul combina as questões que vai fazer combina aquilo que vai poder oferecer e nós secretários de Estado temos a tarefa de então operacionalizar todo esse processo tem um último ponto que eu queria ainda falar senhores que é o seguinte o que aconteceu em Santa Catarina em 21 e 22 precisa ser estudado e cuidado em 2021 as despesas do Estado cresceram 22% contra uma inflação de 10 em 2022 as despesas do Estado cresceram 30% contra uma inflação de 5 se isso se repetir se o governador Jorginho fizer a mesma coisa esse ano vamos quebrar o Estado de Santa Catarina e nós esse governo de forma diligente e responsável está propondo um teto de gastos para que nós possamos limitar esse tipo de coisa isso não pode mais acontecer eu estudei economia brasileira nos últimos 100 anos nos últimos 20 mais especificamente se vocês olharem o teto de gastos criado no Estado brasileiro a partir de 2026 ele mudou a lógica de receitas e despesas ele criou uma nova sistemática para o Brasil com suficiência para que nós pudéssemos ter atração de investimento para que nós pudéssemos ter novas lógicas de geração e emprego e isso é fundamental para que nós tenhamos aqui também naturalmente essa só uma primeira leitura nossa aqui entendendo que como dito pelo deputado Napoleão nós temos um CNPJ e o Estado nos últimos dois anos independente do que aconteceu mesmo a luz das receitas extraordinárias e temporárias ajudou demais as prefeituras por ora o que nós pedimos é a compreensão a empatia para que nós possamos organizar esse processo e sim seguir adiante seguir a frente concluindo e cumprindo tudo aquilo que foi devidamente combinado obrigado pela atenção e passo a palavra agora para o secretário Sorato valeu pessoal bom dia senhores deputados prefeitos prefeitas vice-prefeitos vice-prefeitos vereadores vereadoras enfim todos aqueles que estão aqui pela economia do tempo que já foi determinado pelo presidente deputado Tiago Zilli nós vamos então já ir direto para a apresentação falar um pouco sobre transferência voluntária em plano 1000 eu tenho certeza que todos os senhores aqui tem consciência já e sabem do que se trata mas a gente sabe que numa audiência pública como essa centenas de catarinenses estão assistindo pela TVAL pode passar fazer um histórico então as transferências elas se davam pelas transferências voluntárias e pelas emendas parlamentares impositivas todos nós temos consciência de como funciona isso pode passar a timeline também não vou passar para vocês a sequência cronológica de cada de cada legislação pode passar por fim então em 2021 criado a transferência especial como já dito pelo deputado Marcos Vieira através do artigo 123 parágrafo 3 da nossa constituição então até 2019 nós tínhamos convênios e contrato de apoio financeiro as subvenções a partir de 2020 então nós tivemos as transferências especiais as emendas impositivas as transferências especiais voluntárias que foi denominada popularmente de PIX e o plano mil que nós tínhamos nós temos às vezes a população faz uma certa confusão entre plano mil PIX e convênio ou seja o plano mil ele era composto por PIX por transferências especiais e também por convênios pode passar as regras de cada um é importante a gente registrar que o convênio ele tem um registro da sua prestação de contas no CGEF a publicação das informações na internet possibilitando a consulta por qualquer pessoa uma análise e manifestação do controle interno de cada município e para recebimento da terceira parcela necessariamente a prestação de contas tem que estar aprovada e assim sucessivamente as transferências especiais voluntárias como disse popularmente chamada de PIX ela não tem registro no CGEF a prestação de contas é parcial o relatório de execução físico-financeira das metas executadas e ela acontece essa prestação de contas 60 dias após o término de execução do objeto dentre os documentos exigidos não consta apresentação de análise e manifestação do controle interno do município e a transparência da execução dos recursos depende única e exclusivamente do município e se houver parcelas as liberações independem da prestação de contas pode passar o plano mil então para deixar bem claro para todos ele previa um aporte de mil reais por habitante do estado isso representaria 7,3 bilhões de investimento nos municípios até 2026 e aqui eu gostaria que vocês entendessem que esse mil reais por habitante seria transferido em cinco anos até 2026 20% em cada ano que se passava a partir do ano de 2022 o governo anterior então optou para fazer contratos guarda-chuva com os 73 maiores municípios dos 295 que nós temos em Santa Catarina pode passar isso já já falamos o plano mil ele é composto então por PIX e por convênios PIX até 5 milhões e acima de 5 milhões convênio esses 73 municípios representavam um investimento de 5,7 bilhões ou seja ele representava mais de 70% dos habitantes de Santa Catarina dentro desses 73 municípios que são os maiores municípios de Santa Catarina pode passar aqui uma tabela bastante interessante prometido com o plano mil mil reais por habitante num total de 7 bilhões e 300 o valor dos convênios de adesão nesses 73 municípios fechou em 5 bilhões e 700 o valor aprovado com aquilo que foi apresentado por esses municípios restou em 2 bilhões 920 foi pago no ano de 2022 852 milhões e ficou um saldo a pagar para os próximos 4 anos de 2 bilhões de reais daquilo que já estava aprovado e contratado pode passar o resultado disso tudo restou então para pagar para o estado de Santa Catarina o CNPJ deputado Napoleão o CNPJ do estado de Santa Catarina pagar aos municípios 1,2 bilhões em convênios 300 bilhões em convênios com os consórcios e 2,1 bilhões em transferências especiais em PICS aos municípios somando um saldo a pagar em 2023 de 3,6 bilhões de reais pode passar e aqui a gente tem que fazer justiça que tem algumas coisas que foram que a gente pode suprimir nesse momento dos 3,6 bilhões 99 milhões que é aquilo que foi economizado com as licitações ou seja o convênio com o município de 3 milhões o município ia lá licitava para fazer a pavimentação da rua ela saía por 2 milhões e meio fica um saldo de 500 mil reais mas aquilo que por uma engenharia contábil até para que apresentasse um saldo menor ao Tribunal de Contas do Estado de Santa Catarina foram suspensas então canceladas 1,2 bilhões de reais pela portaria 566 de 2022 lembrando que essa portaria ela foi feita no dia 28 de dezembro de 2022 tanto o Estado de Santa Catarina quanto esta Casa Legislativa já estavam em recesso porém cancelaram 1,2 bilhões de reais de repasse a todos os municípios de Santa Catarina daquilo que não tinha um primeiro pagamento simplesmente limparam a contabilidade e fizeram esse cancelamento tem ainda mais os saldos que ficaram resultado tem que se pagar esse ano de 2023 está contratado 2,3 bilhões de reais pode passar e aí não é o governo Jorginho Mello que não quer utilizar o PIX não é o governador Jorginho Mello que não quer utilizar o PIX quem não gosta de utilizar uma transferência mais facilitada aos municípios quem não gostaria de utilizar isso todos nós não tenham dúvida disso secretário Jerry lá na infraestrutura ficaria muito mais é 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 para fazer essas repassas aos municípios mas o ministério público orientou em outubro de 2022 para que o estado de Santa Catarina não utilizasse mais a forma de transferência especial o PIX é para repasse de recurso aos municípios no mesmo no mesmo tom o tribunal de contas também em outubro de 2022 fez a mesma orientação ao estado de Santa Catarina que não utilizasse a auditoria da controladoria geral do estado de Santa Catarina da mesma forma orientou que o estado de Santa Catarina não utilizasse mais o PIX por quê? porque não havia controle não tem como ter controle primeiro daquilo que está se pagando e se está se pagando o plano mil dentro do cronograma que foi estabelecido mil reais por habitante 20% em cada ano até o ano de 2026 e aqui vou pedir licença ao deputado Marcos Vieira para utilizar uma frase dele que eu li numa matéria onde ele disse que um programa que nasce sem lei ele fica frágil e esse é o resultado do plano mil nós não conseguimos controlar que o estado repassasse somente 20% em cada ano perderam a mão no ano passado coincidentemente no ano eleitoral perderam a mão prometeram aos senhores e as senhoras prefeitos muito mais muito mais do que o caixa do estado poderia suportar em 2023 pode passar como é que vai funcionar então esse crono como é que está funcionando já esse cronograma de desembolso pode passar governador senhor Jorginho Mello poderia decidir em gabinete junto com os secretários até junto com os deputados também que estão aqui sediados em Florianópolis o que que ia ser pago esse ano de 2023 e o que poderia ficar para 2024 mas ao contrário disso ele entendeu por bem está visitando cada uma das associações de município olhando no olho de cada um dos prefeitos e prefeitas junto com os deputados de cada região e decidindo em conjunto aquilo que é prioridade para 2023 aquilo que a gente pode pagar aquilo que o caixa do estado permite pagar em 2023 e aquilo que talvez possa esperar para 2024 aquilo que é uma concha acústica que é um portal de entrada da cidade enfim que pode esperar que não é uma obra estruturante não é uma ponte que liga dois bairros dois municípios aquilo que tem que ser feito então em 2023 foram feitas já cinco associações e ele está correndo o estado para que nos próximos 40 dias possam fechar todas as associações de município pode passar e como é que faz então esse repasse daquilo que é transferência especial o PIX decreto 83 barra 2023 a gente faz o cadastro a publicação do programa de transferência o município elabora então a proposta no CGEF entrega os documentos de prestação de contas aqui estou falando então o decreto 83 que é para a celebração de um convênio de obra em andamento depois entrega o termo de solicitação de repasse se o saldo a receber for superior a um milhão o estado analisa a proposta os documentos aprova a prestação de contas para ir para a assinatura do convênio se o saldo a receber é abaixo de um milhão de reais o estado analisa a proposta recebe os documentos e independe da aprovação de contas ela vai ser feita a posterior depois celebra o convênio faz a abertura automática da conta corrente o município abre a conta corrente do Banco do Brasil e o pagamento sai conforme o cronograma faz a execução do objeto presta as contas finais e encerra então essa obra em andamento pode passar o reequilíbrio aquilo que a gente entende e sabe que às vezes uma obra parada o tempo que se passa pode gerar algum prejuízo um aumento no valor da obra uma atualização e para isso nós temos duas hipóteses a primeira hipótese é a utilização dos rendimentos da aplicação financeira caso o dinheiro esteja lá depositado e a segunda hipótese é aquele valor entre o contratado e aquilo que acabou sendo publicado na transferência especial utilizar-se então desse recurso por exemplo se o valor publicado foi de 4 milhões o valor adjudicado contratado de 3 milhões ficou uma diferença de 1 milhão que pode ser utilizado para esse fim pode passar e aqui eu repasso agora ao Cleverson para que ele dê continuidade obrigado a todos e peço desculpas aí se porventura me exaltei mas o objetivo presidente Thiago Zilli é que a gente em conjunto com transparência com responsabilidade possa fazer com que o Estado continue sendo o nosso Estado de excelência obrigado deputado deputado Thiago até para dar chance de todo mundo falar eu só quero finalizar aqui com mais três coisas eu acho que super relevante que o secretário Sorato colocou a ideia desse plano desse projeto eram projetos estruturantes de longo prazo no dia a dia senhores e a gente recebe muitos dos senhores deputados prefeitos lá nos nossos gabinetes vocês dizem olha o secretário Cleverson secretário Sorato governador Jorginho nós compramos aqui foi uma reta escavadeira ou um conjunto de reta escavadeiras e eu preciso pagar isso em duas vezes e não em cinco anos eu fiz aqui o asfaltamento do meu bairro e eu preciso pagar isso em seis meses e não em cinco anos então a lógica a teoria foi bacana cinco anos projetos estruturantes a prática vocês estão vivendo no dia a dia vocês estão vivendo no dia a dia agora então é um complicador a mais no nosso dia a dia por último convênios são convênios dado conforme o deputado Napoleão colocou aqui segue o ritmo combinado com o governador nós vamos tocar as transferências especiais a nossa ideia é mudar migrar para um convênio simplificado eu gostaria muito de pedir para vocês nos darem uma chance leiam o convênio 83 vamos tentar fazer desse jeito porque ele é simplificado ele tem na nossa leitura na leitura dos técnicos que trabalham nesse assunto 40% menos burocracia do que um convênio normal isso traria segurança para o governo traria segurança para os senhores prefeitos também para que nós pudéssemos fazer e uma vez combinado com o governador imediatamente nós todos os secretários saímos fazendo e caminhando a tempo então só para dar exemplos nós já giramos convênio durante esse ano em cerca de 10 dias não estou dizendo que em todos vão ser 10 dias mas eu diria que entre 30 e 40 dias é absolutamente natural a gente fazer um convênio aqui o deputado Marcos deu o exemplo de 3 anos pode acontecer eventualmente mas essa não é a prática eu trabalhei com os senhores de 2003 até 2010 eu cuidei do fundo social eu trabalhei com muitos dos senhores vocês sabem o que eu estou falando a gente fazia convênio de uma forma bastante objetiva bastante direta então eu acho que é possível é possível eu compreendo e entendo o pedido o entendimento mas eu acho que é possível em conjunto com boa vontade com bom senso todos nós nos irmanarmos a bem do cuidado do poder do dinheiro público aqui no estado de Santa Catarina obrigado senhores valeu muito obrigado aos secretários eu vou passar para o GR e depois vamos ouvir também alguns prefeitos e os deputados porque nós temos o tempo até 13h45 depois a gente tem sessão então queríamos pedir agora para o deputado Jair poder usar a palavra obrigado obrigado senhor presidente bom dia senhoras e senhores prefeito vice-prefeito prefeitas enfim deputado Zilli essa comissão de assuntos municipais foi criada na legislatura 18ª e na 19ª quando assumimos como deputado assumi essa presidência dessa comissão então é importante então o que nós estamos fazendo aqui essa manhã é nós buscarmos o entendimento correto? o primeiro entendimento que nós temos já foi muito bem apresentado pelo secretário Cleverson e pelo secretário Sorato da Casa Civil que o governador Jorginho Melo está percorrendo as 21 associação de município ponto então ele está indo lá debater com todos os prefeitos muitos aqui já foram recebidos pelo governador correto? e por que ele está indo lá? porque ele quer tratar com transparência prefeitos com transparência nós não precisamos falar de governo passado e muito menos de futuro nós vamos falar aqui dos prefeitos que estão no mandato e no governador que está no mandato ponto mas nós temos que buscar o entendimento por isso audiência pública nós falamos em convênios em PICS não precisamos falar de valor que vocês sabem está aqui a Lisângela que cuida lá dentro da secretaria muito competente toda a parte de convênio muitos muitos ou a grande maioria de todos os colaboradores de prefeituras tratam direto com a Lisângela ponto o que a secretaria vai fazer? um trabalho de celeridade esse é o trabalho nosso só que nós não podemos esquecer prefeito Hércio você que está aqui que nós temos junto com o deputado Lunelli junto com o deputado Vicente Caro Preso Pomerode e Jaraguá nós temos mais de 50 obras estruturantes no estado e aqui a gente pode citar aqui a prefeita de Varje com o prefeito de Lila de Abidon que é uma obra Jacinto Machado Praia Grande com o deputado Vonei e o deputado Zé Milton deputado Zilli nos cobra tanto Atalante Tuporanga nós podemos falar Caxambu Guatambu que vamos inaugurar são mais de 3 bi de obras estruturantes 3 bi fechou pago quanto 343 milhões então nós temos mais 2 bi para pagar então nós temos que buscar o entendimento lógico que os prefeitos estão apavorados é óbvio está certo está correto eu tenho minha prefeita Benedito Novo um convênio de 15 milhões a prefeita Arabel lá para Santa Maria foi pago 1 milhão falta 14 milhões para pagar nós temos lá em Rodeio o prefeito Valcir está aqui abriu lá abriu lá um convênio onde passa todo deu um problema na 470 que interditaram passou todo o trânsito por dentro de Rodeio o prefeito foi lá abriu porque estava para pagar o convênio não foi pago deputado Napoleão e a responsabilidade do prefeito a gente entende e nós vamos buscar solução sim para isso que está o homem do financeiro para isso que está o homem da Casa Civil que representa o governador para isso que está o secretário que é deputado que sabe a realidade de vocês lá da ponta para a gente buscar o entendimento é isso que nós queremos poxa mas já passou cinco meses sim quantos de vocês assumiram o mandato pela primeira vez a grande maioria e a grande maioria que chega lá como prefeito quer se sentar e ver a realidade não fazer aquilo que estava sendo feito e muito menos aquilo que vai ser feito quer fazer o seu trabalho e o governador Jorginho Mello quer fazer o seu trabalho ele está nos dando a oportunidade de Casa Civil de Fazenda de Infraestrutura de FECAM de Assembleia Legislativa de nós buscarmos o entendimento mas buscarmos a solução o mais rápido possível trabalhando com a transparência com a verdade eu fui semana passada em quatro audiências públicas provocada aqui pela bancada do Oeste no qual o coordenador deputado Marcos Vira quatro aonde só as cobranças das nossas SC nós aprovamos aqui eu fui um deputado que aprovei deputado Maurício quase meio bi colocado nas rodovias federais 460 280 e 280 nós aprovamos e se nós tivéssemos pegado esse recurso e colocado nas nossas SCs que nós temos SC em estado de calamidade Pinhalzinho Serra Alta modelo fui muito cobrado lá para ter solução do governo Jorginho Melo mas deputado Fabiano você que foi prefeito de Pinhalzinho será que os buracos que estão lá é de cinco meses? é lógico que não é lógico que não e nós estamos aqui para buscar um entendimento o que o governador quer é o que ele está fazendo indo realmente na associação de municípios na 21 atendendo os prefeitos individualmente buscando a solução dos problemas que temos lá nos municípios sou muito defensor e falo deputado Marcos Vieira deputado Cleves nós temos mais de cinco mil quilômetros de estradas pavimentadas e mil a pavimentar só que com todo o respeito lá no Iterô em Vitor Meirelles lá onde nós temos o SC o agricultor o morador ele não vai saber que a estrada lá a responsabilidade do secretário Jerry nem conhece quem é o Jerry ele vai buscar lá com o prefeito bater na porta do prefeito da casa ou da prefeitura e cobrar e cobrar a melhoria daquela SC que não está pavimentada por isso nós estamos buscando uma solução que a gente possa tratar junto ao município dar mais celeridade porque lá tem a patroa tem a reta tem a PC tem o caminhão tem a Toyota tem a enxada tem a APA tem tudo lá lá tem o operador que mora na comunidade lá tem o operador que mora realmente aonde está a SC é isso que nós precisamos e a audiência pública é para isso para debater mas para buscar solução semana passada a bancada do Oeste fez quatro para buscar solução e nós estamos buscando solução e os convênios mais de 77 convênios mais de 418 PICs nós vamos buscar solução para isso por isso a oportunidade é o governador falar realmente com o prefeito da sua cidade então nós enquanto Secretaria de Estado de Infraestrutura nós vamos estar lá trabalhando para que a gente possa dar celeridade aquilo que nos chega só que nós não podemos esquecer que além dos convênios do PICs nós temos nos nossos municípios obras estruturantes que o governador nos determinou que damos andamento podemos falar que São Pedro de Alcântara Angelina que o deputado Marquito aqui falou que o deputado Camilo nos procurou para tratar dessa obra e tantas outras fomos lá com o deputado Antídio Lunelli o deputado Caro Prezo quantas obras nós temos lá em Jaraguá Guaramirim quantas obras obras do Estado estruturante e nós vamos tocar mas nós temos que tocar e trabalhar com seriedade aquilo que nós vamos conseguir realmente entregar lá na ponta ninguém vai trabalhar com mentira ninguém vai receber prefeito lá na secretaria para contar piada ou falar aquilo que nós não vamos cumprir a Secretaria de Estado de Infraestrutura e Mobilidade é determinação do governador atender prefeitos que lá chegam por isso que muitos que não marcam não precisa chega lá nós vamos dar um jeito de atender e buscar o encaminhamento que tem lá conosco para a gente dar celeridade é isso que nós estamos fazendo essa manhã aqui obrigado muito obrigado deputado Jerry e até peço desculpa até pela pelo apreço que tenho pela amizade pelo trabalho e a dedicação que tu fez mas eu acredito deputado Jerry que buscar o entendimento todo mundo quer agora nós precisamos ter previsão nós precisamos saber quantos convênios estão feitos nós precisamos saber a data de começo de pagamento agora temos que ter definição se nós ficarmos só dizendo que temos que fazer a reunião fazer o certo buscar o certo os prefeitos vão ficar nós vamos sair daqui de novo então deputado velho o secretário o secretário Cleverson nos deu os números quantos convênios já foram feitos o convite dessa audiência já faz mais de 15 dias fiquei sabendo que em 10 dias faziam um convênio quantos nós temos 50 convênios transferências já estão feitas quais mostrar para a população mostrar para a população saber que o governo do estado está trabalhando então acredito que a audiência pública ela é importante é importante chegar ao entendimento mas agora nós temos que ter os números senhor presidente o senhor me concede uma parte rapidinho por favor primeiro lugar quero cumprimentá-lo por essa audiência pública o senhor como um grande deputado atuante como nós que viemos da iniciativa privada e cumprimentando também os nobres colegas deputados e deputadas aos senhores prefeitos e prefeitas prezados cidadãos catarinenses que participam desta audiência pública tão importante mas eu quero aqui deixar só duas reflexões aqui o nosso nobre secretário da fazenda ao Cleverson que dispensa comentário pelo seu profissionalismo pela pessoa que é e que está aqui ajudando a contribuir para fazermos um estado melhor mas ficam aqui somente duas perguntas primeiro lugar nosso secretário apresentou o quanto que a despesa do estado de Santa Catarina aumentou nos últimos dois anos e aqui eu puxo uma reflexão para nós empresários que trabalhamos com projetos com planejamento estratégico seja para cinco anos dez anos quinze anos vinte anos e isto não acontece em Santa Catarina isto não acontece dentro do setor público e aqui eu quero colocar o seguinte onde é que estavam os nossos deputados da legislatura passada tá que simplesmente não cobraram do governo e deixaram com que a coisa corresse solta que hoje nós estamos com esse problema aí muitos e muitos deles pensando somente em sua eleição olhando para o seu umbigo que é o que foi que aconteceu houve um derramamento de dinheiro por todo o estado de Santa Catarina uma assinatura de convênios onde seria inadmissível o estado suportar então fica o primeiro a primeira pergunta a primeira interrogação e a segunda é senhor Cleverson e os demais colegas aí nós temos hoje o nosso governador Jorginho Melo que vem com a transparência com uma apresentação de gestão para uma nova gestão para o estado de Santa Catarina mas no entanto nos coloca a universidade gratuita para os nossos estudantes das faculdades principalmente pelo sistema CAF isto é uma conta que nós teremos para o futuro do estado de Santa Catarina e das quais não compete neste momento vamos trabalhar para ajustar as contas do estado e fazer com que de vez esse estado saia do buraco gente e nós temos aqui a batata está aqui cozinhando aqui na assembleia o governador passou o projeto aqui para que nós aprovássemos e discutíssemos eu quero dizer o seguinte o estudo é do ensino médio de responsabilidade do estado de Santa Catarina temos hoje temos hoje as nossas escolas estaduais em condições caóticas os nossos professores e viemos aqui agora discutir a questão do ensino superior não é que somos contra absolutamente nós queremos que aconteça mas gente então vamos prestigiar o CPF do aluno vamos dar uma bolsa de estudo para aquele aluno que realmente precisa e que ele possa estudar lá na sua localidade escolhendo a escola universidade que ele queira estudar então são esses dois pontos de reflexão que eu deixo aqui para os nobres colegas para os senhores e senhoras prefeitos e a todos que nos acompanham através da nossa TV Alesc nós temos o passado a falta de cobrança dos nossos deputados que aqui estavam que deveriam de ter agido com mais rigor em momento daquilo tudo que estava acontecendo que nunca mais acontecerá em Santa Catarina isso que aconteceu e a questão das nossas universidades para o ensino gratuito muito obrigado senhores fraternal abraço a todos obrigado presidente Antídio sei do grande trabalho que o senhor presta e da defesa só vamos pedir que nós focar no assunto hoje das transferências sei que tudo é um conjunto mas obrigado pela explanação depois do deputado Eberson nós vamos ouvir alguns prefeitos deputado tem três minutos deputado Tiago Zilli obrigado pela oportunidade só porque eu tenho um outro compromisso daqui a pouco e deixar a minha mensagem parabéns aos secretários que aqui estão por se disponibilizarem e estarem aqui na assembleia o Cleverson o Sorato deputado o Jerry nosso secretário de infraestrutura prefeita presidente da FECAM também estar aqui parabéns Tiago pela pela iniciativa da direção pública e dizer que o governo do estado busca estar agora com esse projeto de Santa Catarina levado a sério eu que fui prefeito por dois mandatos e reeleito com 83% dos votos na cidade de Porto Belo sei da angústia que é uma obra paralisada em cada município eu sei disso não tenho dúvida mas quando eu entrei também na administração do município de Porto Belo eu levei cinco meses seis meses para iniciar uma obra de um posto de saúde porque eu tinha que saber a realidade lá no meu município do que estava acontecendo deixada pela gestão anterior como falou o deputado Antídio escolas abandonadas hospitais abandonados e SCs abandonadas e também obras abandonadas e paralisadas pelo decreto que suspendeu agora no final do ano essas obras suspensas também tem prefeito que assinou o contrato e assinou também ordem de serviço e vamos ter que rever agora o que precisa do governo é essa agilidade que está acontecendo aqui agora para a gente discutir esse assunto e parabenizar parabenizar os secretários parabenizar o governo do estado por estar indo lá em cada município olhar o prefeito e dizer para os prefeitos prefeitos nós vamos entregar para você agora esta obra aqui continuar esta obra que está paralisada em Porto Belo tem uma obra paralisada desde novembro que não recebe recursos e o prefeito vai lá no próximo dia 7 na ANFRE que mais de 120 milhões que o governo do estado está devendo para liberar essas obras e ele quer dizer para o prefeito que em 2024 2025 2026 ele vai entregar mais obras importantes para o município de Santa Catarina então parabéns governador Jorginho Mello parabéns secretário pela atitude e parabéns aos prefeitos que estão aqui comprando-se a sua fatia que foi deixada para trás muito obrigado um forte abraço muito obrigado deputado Emerson nós vamos chamar o prefeito agora indicado pela FECAM são cinco prefeitos que vão representar todos os prefeitos o prefeito Mário Delbran de Burmenau pela ordem deputado Maurício Cudillac tinha se excluído antes peço a permissão para o prefeito Delbran para nós ouvirmos deputado Maurício Cudillac três minutos três minutos deputado muito obrigado obrigado presidente eu era o primeiro inscrito ali só que daí houve essa parte mas eu queria agradecer a Deus esse momento especial saudar todos os prefeitos prefeitas lideranças que estão aí todos os membros da mesa entendo que aqui estamos todos com um pensamento convergente para trabalhar por Santa Catarina e para buscar a solução nós tivemos uma aula sobre como as contas ficaram eu já assistia essa exposição umas dez vezes do secretário Cleverson do secretário Sorak até o presidente disse que precisa ter calendário acho que vão excelente a sair da mesa quando foi explicado ali pelos secretários como vai acontecer e até que a forma de convênio elaborado é quase um PIX com um processo bem ágil então o que que tem tem boa vontade o governador Jordinho Mello só não está fazendo mais rápido porque o Tribunal de Justiça e o Tribunal de Contas trancou o PIX não está saindo porque o governo não quer não está saindo porque a Justiça trancou então há boa vontade o governo quer fazer e vai fazer se assim for permitido e o governo está indo nos municípios eu acompanhei algumas reuniões e explicando o que ele está fazendo o deputado Antídio não está mais aqui eu queria falar para ele o que que os deputados fizeram na legislatura passada eu tinha vergonha porque eu ia no município presidente Milena sabendo que eu tinha nove milhões de emendas parlamentares ia lá em Guarujá do Sul aí eu queria pô eu posso ajudar o município com 200 mil com 300 com 500 aí eu chegava no município eles me diziam não aqui teve uma deputada e me deu 17 milhões foi feita politicagem com o plano Mil foi feita uma enganação ninguém podia acreditar naquela história quem não cumpriu o que deveria ter feito o que vocês me dizem do governador que durante o ano dá um bi 300 de ordem de serviço e no dia 28 de dezembro três dias antes de entregar o cargo cancela por decreto no diário oficial 900 milhões estava certo isso pelo amor de Deus eu falei eu vou citar o nome de dois prefeitos visitei aí eu sou muito presidente muito municipalista eu fui em Canelinha não sei se o prefeito aqui estava ele disse Maurício me dá uma mão para receber o que eu tenho que receber do governo vou te ajudar quanto que eu tenho 30 milhões sábado eu fui entregar uma viatura em Tunápolis município pequeno merece nossa deputado mais 30 segundos obrigado eu disse quanto que eu tenho para receber prefeito 17 milhões quem é que tem condição de pagar isso com as rodovias estaduais estouradas com a saúde em calamidade o governador passado entregou hospital infantil que não tem nem cadeira para sentar na emergência então o que aconteceu foi um crime contra Santa Catarina obrigado presidente muito obrigado deputado deputado jerry eu sei que o senhor escreveu antes mas como tinha chamado na sequência o deputado por favor prefeito para a gente ouvir também a voz de alguns prefeitos depois na sequência deputado jerry obrigado quero muito rapidamente saudar a todos com boa tarde saudar aqui o presidente Tiago deputado Napoleão secretário da casa civil secretário Cleverson também aqui da fazenda secretário jerry presidente milena muito breve para não me alongar primeiro destacar aqui secretário Cleverson e secretário da casa civil nós temos enquanto municípios total consciência de qualquer governo que inicia estou aqui com os prefeitos da ANVI também ele tem a necessidade de avaliar aquilo que ele está recebendo e de estruturar as suas ações adiante nós não temos nenhum questionamento em relação isso está muito claro para nós tanto que desde o início nós quando vamos ao meio de comunicação temos falado isso da necessidade do governo Jorginho estruturar e avaliar mas nós também ao mesmo tempo temos uma demanda de convênios por exemplo na região da ANVI são total 259 milhões recebemos 75 e temos 185 milhões para receber entre convênios e transferências especiais não são só transferências especiais que nós temos ali para atender a demanda de obras apresentadas obras estruturantes e eu acho que o ponto importante aqui secretários nós quando fizemos a cotação o orçamento todo o processo de aquisição e de compra seguimos rigorosamente toda a legislação em relação a esse processo eu entendo que uma obra e as vezes o que está acontecendo na fala é que alguma obra pode ter custos diferenciados isso é absolutamente natural se você pegar uma obra plana ou se você pegar uma obra encravada no morro se você pegar uma ponte com 12 metros ou uma ponte com 30 metros cada uma delas vai ter um custo diferenciado e que muitas vezes vai gerar custos diferenciados inclusive na execução dessas obras e nós estamos vivenciando isso por causa da situação geográfica de cada uma das nossas cidades agora atribuir a nós a perspectiva muitas vezes de que nossas ações foram pautadas e não reconhecimento da legalidade do processo e que nossas ações não estão corretas que o tribunal de contas apontou que nossas ações não estão corretas isso não é verdade muitas vezes tem sido colocado isso para nós de tal modo como se nós estivéssemos burlando a legislação não fizemos isso muito pelo contrário eu acho que esse é um ponto importante o que nós precisamos e eu acho que aqui a empatia nós temos mas nós precisamos efetivamente da mesma empatia do governo do estado de entender que o cidadão ele bate na nossa porta ele sabe a rua que eu moro que é a rua William Gross Ele sabe onde mora o prefeito Hércio sabe onde mora cada um dos prefeitos e prefeitas aqui e sabe da necessidade de cobrar e da necessidade daquela obra que foi reivindicada todas as obras que nós pautamos com o governo passado com o CNPJ do governo passado foram pautadas na necessidade iminente das nossas ações do atendimento das demandas dos nossos municípios e nós precisamos e esse presidente nós precisamos obrigado presidente nós precisamos ter um cronograma efetivo desse repasse porque ele já está atrasado e o atraso disso gera algo que eu enquanto município maior eu até consigo me virar vou ter que deixar de fazer uma outra obra com recursos que eu ia utilizar para pagar o reequilíbrio desses valores eu até consigo me virar mas eu tenho dificuldade de entender como é que eu rodeio Ascurra cidades outras menores que não tem essa condição econômica que passaram por exemplo o rodeio e Ascurra passaram por situações emergenciais de defesa civil recentemente não tem esse recurso então a gente precisa de aceleridade para atender essa demanda e conseguir efetivamente atender a necessidade das nossas populações para encerrar presidente o decreto 83 já foi publicado em abril se não me falha a memória e até agora não abriu o sistema para a gente poder cadastrar se nós tivéssemos cadastrado lá em abril já teríamos aprovado os convênios hoje acho que esse também é um pedido para a gente em relação a esse tema obrigado Deus abençoe a todos obrigado prefeito dobrando nossa palavra três minutos com nosso deputado Jair o presidente bom dia obrigado aí pela sensibilidade eu te cumprimento te parabenizo por essa audiência casa cheia demonstra a preocupação de todos que estão aqui cumprimento todos os deputados secretários que estão na mesa meus colegas deputados todos os prefeitos vice-prefeitos vereadores todas as pessoas que vieram mostrar preocupação a mesma preocupação que muitos já ilustraram aqui que o prefeito Mário bem colocou eu quero parabenizar as falas e as colocações do deputado Marcos Vieira com muita propriedade com muito entendimento do conteúdo do que nós estamos tratando aqui e o que se percebe é um esforço sinérgico de todo mundo para resolver todos nós estamos aqui procurando resolver uma situação o fato todos nós temos o direito a expor o nosso ponto de vista a externarmos o nosso sentimento nesse momento eu queria aproveitar um pedacinho da fala da deputada Paulinha que nos traz que em breve pelo sim ou pelo não ter-se aí um posicionamento mas pelo sim ou pelo não eu quero defender a lisura do processo com que sempre foi tratado pelos municípios pelo carinho com que os prefeitos trataram de todo esse processo e dizer que que tinha processo licitatório que tinha medições que tem prestação de contas e não se pode duvidar da lisura do processo e não se pode duvidar dos órgãos de estado que monitoram e fazem o controle disso isso também há de se respeitar só para trazer o conhecimento de todos uma conta simples de padaria aquela que se faz no jornal onde enrolávamos o pão antigamente na venda o que traz preocupação é o fato de 3,85 bilhões terem sido autorizados 1,7 bilhões terem sido pagos 2,15 bilhões estarem pendentes numa conta rasa pelo IPCA 5,8% de IPCA aplicado em cima da falta do pagamento prejuízo anual de 124 milhões 10,3 milhões mensais 341 mil reais de prejuízo diário para o estado numa conta rasa então criou-se uma situação que nos preocupa e nós temos que ajudar a encontrar caminhos eu vou propor em nome do Alto Vale do Itajaí a quem eu agradeço a presença de todos que estão aqui buscando soluções porque temos muitas preocupações e eu vou pedir para os deputados que quiserem subscrever comigo e os prefeitos numa atitude simbólica de assinar junto conosco a proposição uma indicação de um termo de ajuste de conduta para o pagamento por meio das transferências especiais dos compromissos até então assumidos por meio do plano mil essa é a proposição que nós vamos deixar hoje aqui muito obrigado muito obrigado a todos e sucesso deputado Tiago Zil muito obrigado deputado Zerri concedo a palavra para o três minutos deputado Maurício Pique na sequência o prefeito Almides para falar em nome dos prefeitos obrigado boa tarde obrigado deputado Zil presidente quero saudar aqui meus amigos meu companheiro parceiro Sorato Pedro Casa Civil Monterrane nosso amigo Cleverson também o Gerri que é o secretário e a presidente da FECA e todos os prefeitos e demais autoridades que estão aqui eu tenho sete mandatos seguidos de vereador em Joinville cada início do governo é um problema é uma dificuldade porque tem que ajustar as contas do governo anterior e há muita reclamação mas igual a este caso eu nunca vi nem parecido o grande estelionato eleitoral que aconteceu e que resultou nisso que está acontecendo agora eu participei de uma campanha onde que bati várias portas de prefeito e que muitos nem atenderam e quando atenderam diziam não olha eu tenho aí compromisso com o deputado o deputado trouxe emenda está cheio de emenda está cheio de recursos está cheio de dinheiro tem um deputado aí que diz que tem 40 milhões de reais para distribuir emendas foram seduzidos pelo encanto da serpente que é um governador mentiroso que mentiu que enganou foram seduzidos e nós chegamos a esse ponto onde ele deveria estar dando explicações aos prefeitos do que aconteceu os prefeitos e muitos deles com a intenção de ajudar o seu município da oportunidade de ter recursos para colocar em suas obras não pensando nele mesmo mas pensando no município nos seus munícipes na qualidade de vida aceitaram que isso fosse feito e aqui na Assembleia Legislativa bem disse o deputado Antílio que eu falei prefeito Cláudio Finta semana passada lá em Curupá que deveria ter fiscalizado porque sim um programa que começa sem uma lei ele se transforma numa situação que é irreparável que está acontecendo agora agora o que nós temos que acreditar isso que o nosso governador Jorginho está fazendo e ir nas regiões falar diretamente com os prefeitos e devolver aquilo que pode ser devolvido neste momento e com a equipe de governo que tem e que eu acredito muito eu sei a capacidade do Clévis do Siver do Sorato do Ger e de todos aqueles que fazem parte do governo muito bem escolhido nós vamos recuperar o estado de Santa Catarina os catarinenses vão ter orgulho desse governo que vai trabalhar sério sem mentiras e sem enganação e quando chegar a eleição não vai ter estelionato eleitoral mais o que a Assembleia tem que fazer é dar apoio nesse momento para que possamos sim nesses recursos que a gente tem ajudar agora lembrando também que após eleição deputado Sargento Lima eu sei a sua conduta aqui de combate foi aprovado aqui na Assembleia Legislativa uma lei que impactou financeiramente mais de um bilhão de reais aos cofres do governo isso nós temos que falar e não podemos esconder aí está todo o problema que está hoje gerando esse descontentamento e que é sim que é sim bom porque nós temos que gritar porque se nós não gritarmos e falarmos as pedras falarão obrigado muito obrigado Pepe Colasso posso só ouvir o prefeito em seguida depois o deputado Pepe Colasso Roneito Weber também se inscreveu prefeito de Santa Rosa prefeito Almites tem a palavra por três minutos obrigado bom dia a todos bom dia a todas uma forma especial ao nosso presidente da comissão deputado Thiago Zilli municipalista como nós prefeito em nome dele quero agradecer a toda a comissão os deputados aos secretários que estão aqui a nossa presidente da FECAM aos nossos deputados da região lá do extremo sul catarinense deputado Zé Milton e os demais Pepe Colasso Ronei Weber que estão aqui se faz presente em nome dos nossos prefeitos lá do extremo sul catarinense cidade que são os guardiões do estado secretários que recebe toda uma carga do Rio Grande do Sul de recursos de investimento quero aqui agradecer a presença do nosso prefeito Ivan Descaíno do Valmir do Betinho que está junto conosco hoje aqui prestigiando e eu tenho a liberdade trouxe junto comigo dois vereadores da oposição para eles sentir o que é que é ser prefeito e o que é ser deputado e o governo junto para nós sentir o que é que é quando a gente fala que a pressão vem do povo sim começa no povo e termina lá na Câmara de Vereadores para nós dar satisfação o que nós estamos vendo aqui juntamente e saímos um pouco mais aliviado que existe pessoas comprometidas nosso presidente da comissão em ajudar os municípios a sobreviver e passar essa tempestade da bonança o choque de realidade saímos daqui hoje muito mais fortalecido porque sabemos que não temos um estado tão como foi fomentado agora nós como prefeito também não temos culpa disso nós fomos através dos nossos lideranças colocado informações importantes que resolveria o município e eu que tive lá no meu município 45 milhões de investimento ao longo desses dois anos em recurso próprio em recurso de emendas impositivas e transferências especiais e convênio posso dizer que tem um resultado muito importante naquele censo que agora temos de 9.711 pessoas habitantes que fazem com que eu pense o que que nós fizemos levando para os nossos municípios o milagre da multiplicação já que a 100 reais de cada imposto prefeito Zamir nós retorna 15 e nós não estamos aqui pedindo nada nós só estamos pedindo aquilo que é de César dai a César a que é de César secretários o que nós precisamos é se for parcelado a forma dá uma tranquilidade para aquelas empresas que estão trabalhando lá e eu tenho 7 lá na ponta em forma de emprego acredito que mais de 200 pessoas que estão lá e as obras não pararam porque a conversa é que nós vamos pagar e vamos cumprir como nós fizemos no nosso município nós pagamos a conta e cumprimos vocês sabem que nós somos regidos pela responsabilidade fiscal e estamos comprometidos a cumprir aquilo que foi acordado então se tratando disso nesse momento quero aqui reforçar o pedido da nossa região considere a região do extremo sul como ela sempre foi forte alegre muito obrigado pela atenção muito obrigado prefeito ao Mites palavra por 3 minutos com o deputado Pepe Colasso depois peço para o pessoal do PL são 3 inscritos e o deputado vou ler para nós porque nós temos tempo até as 3h40 aqui mas vamos ouvir a todos meu vai ser muito rápido presidente Zilli agradecer a oportunidade eu não quero ser repetitivo e nem prolixo mas deixar a minha manifestação aqui de parabenizar o presidente e toda essa comissão que trata dos assuntos pertinentes aos municípios de Santa Catarina por um assunto tão importante deixar muito claro aqui em nome da bancada do partido progressista que a gente tem dado sustentabilidade ao governo do estado porque a gente entende mais do que nunca que foi o governo eleito pela maioria da população catarinense e nós entendemos como é a angústia de um novo governo estabelecer todas as regras todas as dinâmicas tudo aquilo que ele pensa para fazer o seu estilo de governar Santa Catarina não é diferente nos municípios cada prefeito que aqui está sabe como foi quando assumiu o governo tem que botar a casa em ordem fazer o seu jeito sua maneira de governar porém o que eu vejo hoje aqui é a angústia dos prefeitos em termos uma solução definitiva para um assunto que vem se arrastando desde lá de 1º de janeiro quando o novo governo assumiu que não é culpa desse governo que aqui está mas foi criado senhores secretários um hiato diante desse fato eu acho que hoje é o assunto que mais é debatido aqui nessa casa legislativa desde quando eu assumi no dia 1º de fevereiro a peregrinação desses prefeitos por essa casa é intensa batendo nas portas de cada deputado então a manifestação presidente Zilli dessa assembleia secretário Cleverson Sorato secretário Jerry é que a gente quer passar a limpo isso de uma vez para tocar tocar o processo para frente e o que a gente pede é ratificar o que foi manifestado por vários deputados aqui se criar um calendário se criar já datas específicas para tranquilizar a vida dos senhores prefeitos que chegam lá na sua comunidade e precisam dar uma resposta para os seus bairros seus munícipes e as empresas que estão trabalhando em cada obra que aqui está sendo discutida essa é a nossa manifestação por último perguntar ao secretário Cleverson nosso secretário da fazenda o porquê essa baixa orçamentária penso eu muito pelo pela perdão das dívidas das moratórias que aconteceram durante o período da pandemia eu não sei se isso realmente bate ao encontro das contas do estado que talvez foram mal planejadas achando que esse recurso sempre viria esse perdão seria eterno será só isso ou teria algumas outras manifestações financeiras que fizeram com que o estado chegasse a essa dificuldade obrigado obrigado deputado Pepe Colasso deputado Massouco dois minutos presidente você considerou três para os demais então eu pediria que o senhor considerasse essa questão a isso possível cumprimentar todos que estão aí na mesa paramilizar mais de uma vez os três secretários que apresentaram aqui de forma transparente responsável cumprimentar os que estão aqui ainda e de certa forma não quero fazer uma crítica mas quando vem para uma audiência tem que ficar até o fim tem que ouvir todos os detalhes e muitos aqui já abandonaram e serem tirados aliás estão aqui um custo da população mas o que eu quero dizer é o seguinte eu não estou aqui para defender o governo nesse momento porque eu sou líder do governo tem deputado aí que entregou em papel no ano eleitoral algo que pode chegar em 800 milhões a um bi tem deputado que se manifestou aqui falando que apurar a responsabilidade tem que apurar a responsabilidade que bom se a justiça apurar tudo isso vai ter jeito atrás das graças o governador vai ser sincero e verdadeiro tem prefeitos muitos aqui eu não estou vendo tem prefeitos que fizeram um vídeo a três dias da eleição dizendo que tinha que votar em determinado candidato porque já determinado candidato já tinha trazido 33 milhões engagou eleitor enganou a si mesmo isso não é ingenuidade primeiro quem emendou o deputado era 9 milhões ele já não tinha 33 milhões agora vai olhar aí não está pago está pago 20% então muitos prefeitos me desculpem eu não vim aqui para faltar com a verdade talvez eu não vou ganhar aplausos como os outros que falaram bonito porque se falar bonito aplaudo se falar verdade pode ser vaiado eu prefiro ser prejudicado falando a verdade que aplaudido falando mentira então as coisas tem que ser muito bem colocadas esclarecidas muitos prefeitos que estão aqui sabem que portaria não é dinheiro na conta tem que ter esse entendimento e não dá para vir aqui agora todo preso e tem que resolver em 5 meses porque o problema não está só nas obras de vocês eu sei do sofrimento eu fui gestor público o problema está em 85% das escolas lá nos municípios de vocês tem escolas estaduais apure como está mais um minuto obrigado presidente lá nos municípios de vocês tem gente esperando cirurgia há 4, 5 anos lá nos municípios de vocês tem rodovias 2% das rodovias estão em condições de trafegabilidade agora cada um quer resolver o problema dele o que eu sinto e tenho assim pena vou usar o termo é aqueles que não tiveram o mesmo tratamento teve prefeito que teve tratamento diferente isso é tratar CNPJ de forma irresponsável tem prefeito que não estava naquele caminho não como tem prefeito que recebiu no whatsapp mensagem olha se você vir talvez vai um PIX de 5 mil e assim por diante então agora é o momento de não olhar para trás o governador Jorginho não é de justificativa e nem de desculpa o governador Jorginho é de resultado entregue e solução e isso precisa ter início meio e fim e os prefeitos que estão inserindo seu mandato que não cometam o mesmo erro de chegar na veste da eleição por uma eleição prometer aquilo que não pode ser entregue muito obrigado presidente obrigado deputado do Ansoco presidente Lima dois minutos obrigado presidente secretário Cleverson eu era criança e me comportava como criança hoje sou adulto tem que falar como adulto esse assunto não se trata de forma coletiva e não se dá uma resposta coletiva de forma individual como o governo do estado está fazendo está indo nos municípios e não está levando a ficha de filiação partidária junto e nem dentro do mesmo carro empreiteira junto ele está fazendo isso de forma transparente e como bem disse o deputado Massoko tratando todos de forma igual de forma igualitária não está sobrevoando o estado no aeromoita com essa tripulação pesada que até hoje a gente descobriu quem que é nessa distribuição eu quero dizer quero dizer para vocês que esse perdão de dívida dos dois anos junto com mais de 5 bilhões e 600 milhões que foram enviados pelo governo federal aqui colocaram o governo do estado de Santa Catarina numa situação muito tranquila e quando se diz que o prefeito não tem responsabilidade me desculpe tem em dezembro do ano passado era para ter ligado para os seus deputados aqui nessa casa e falado assim não votem no pacotaço que vai colocar uma conta de 1 bilhão e 400 milhões nas nossas contas que seremos nós que vamos pagar quando num crescimento de apenas pouco mais de 14% da contratação de servidores públicos e multiplicaram-se os gastos com folha de pagamento em quase 5 vezes mais secretário era isso que vocês tinham que ter falado ano passado para os deputados dos seus partidos não votem desse jeito e foi aprovado aqui com 3 votos contrários com muito orgulho com o meu voto contrário foram que foi votado aqui em dezembro do ano passado mas não a promessa fácil ela é difícil de ser cumprida ela é muito difícil de ser cumprida mais um minuto mais um minuto desejo aos senhores secretários que Deus ilumine que o Espírito Santo venha entre dentro do gabinete de vocês e ache uma solução que seja justa não para nós que estamos aqui mas que seja justo lá para o contribuinte que esse sim não tem culpa e como orientam-se votos dentro dessa casa obrigado obrigado deputado presidente Lima deputado que se encontram eu quero deixar aqui a minha saudação especial a todos eu quero dizer para todos eu já estive do outro lado do balcão estive prefeito por dois momentos e aqui nesta casa a gente faz uma peregrinação em busca dos anseios da nossa gente que nós representamos lá como prefeitos que é a obra no bairro na comunidade enfim na nossa cidade que é lá que a vida acontece e a gente chega aqui muitas vezes é agraciados assim como no governo é agraciado o governo anterior prometeu e firmou convênios além do limite se percebendo aqui do que poderia uma coisa é certa temos um outro governo que faz as suas análises faz avaliação das contas percebe a realidade e está indo ao encontro dos nossos prefeitos região por região não adianta nós querer algo que de repente vá quebrar o nosso estado o que nós precisamos aqui esse entendimento nós temos que ter mas porém nós temos que ter data Clérgico quando como qual o valor nós temos que restabelecer aqui um cronograma nós temos que nos replanejar reorganizar e fazer no mínimo aquilo que começou continuar nem que for de forma um pouco menos desacelerado mas não parar entregar aquilo lá na ponte que as pessoas muito preciso e muito solicito aquilo que foi iniciado e o que não foi iniciado bem falou o governador se não é não não quer dizer que não vai ter mas talvez lá na frente um pouco mais continuar aquilo que começou então quero aqui parabenizar o governador Jorginho Mello pelo gesto mais 30 segundos mais um minuto mais um minuto pelo gesto que o governador tem feito de forma muito humilde com muita coragem de sentar na frente de cada prefeito primeiro falar com a comunidade em cada região que ele está indo e depois com cada prefeito e falar da realidade o que pode o que não pode como vai ser liberando obra a obra mas de uma forma que cabe na prestação do nosso governo do estado então isso é ter responsabilidade não podemos aqui ser levianos de exigir algo que vai quebrar o nosso estado então parabéns governador Jorginho Mello mas também parabéns a todo o prefeito que vem reivindicar aquilo que realmente é necessário mas com muita consciência e responsabilidade também abraço obrigado deputado Boni Weber chamo a senhora Rosane prefeita de Campo Ere saudar a todos serei bem breve me sentir representada na fala do deputado Napoleão com relação as obras e a situação que elas estão muitas delas piores do que antes de ter sido iniciadas também na sequência me sentir representada pela fala do Marcos Vieira quando fala da situação dos convênios da celeridade que foi o PIX e da redução de de burocracia agradecer o Tiago Zilli nós precisamos fazer esse movimento de fato porque tem outras situações nós precisamos hoje ou muito em breve ter esse cronograma em mãos porque são empresas que estão abandonando obras estão demitindo pessoas isso está tendo um impacto também na economia local e temos uma outra situação que são dos kits transposição das pontes da defesa civil nós tivemos sete termos de convênios assinados em novembro construímos três cabeceiras isso está dificultando agora porque os kits não foram e nós não temos uma previsão de quando que vão então são obras estruturantes também não é em forma de repasse de financeiro mas a defesa civil levaria os kits está construído aprovado houve um investimento alto do município para fazer as cabeceiras e agora nós não temos a previsão para dar para a comunidade de quando essa ponte será concluída é transporte escolar que exige dois ônibus um para cada lado do rio e é produção que não está sendo escoada então temos que ter também uma celeridade na entrega dos kits de transposição das pontes da defesa civil e da mesma forma das casas do SC mais moradia que também estão em construção empregam muitas pessoas paralisadas elas têm um risco muito grande de danos aquela obra e até de invasões então nós precisamos de respostas também nesses pontos muito obrigada muito obrigada prefeita deputado Oscar dois minutos depois a prefeita Milene tem um recado de 30 segundos boa tarde presidente Zilin grande parceiro deputado pela primeira vez que nem eu e o Napoleão Sorato vários aqui eu sou do Alto Vale né meus amigos de Pouso Redondo da cidade pequena eu quero compartilhar com vocês prefeitas prefeitos vereadores vereadores vice-prefeitos vice-prefeitas a dor a dor de vocês a dor de vocês o sentimento que vocês têm que dar resposta para a população de vocês cada um no seu município essa questão que nós estamos discutindo hoje aqui nós temos gente muito séria além do Jorginho Mello nós temos o secretário Cleverson secretário Sorato secretário Gering gente competente gente séria mas eu sinto a dor porque eu fui prefeito duas vezes lá eu renunciei o meu segundo mandato para ser deputado candidato mas graças a Deus o povo do Alto Vale me elegeu e hoje eu estou sentindo essa dor com vocês mas o que que acontece vocês muitos devem ter passado por isso muitos que já saíram daqui eu lembro assim no apagar das luzes da eleição no nosso município chegou candidato a deputado lá do governador está aqui dois mil para essa rua com o vereador debaixo do braço mais dois mil para aquela rua lá no distrito só que eu preciso tantos votos aqui e agora está lá o nosso município igual o tal de vocês querendo negociar comprar prefeitos vereadores vice-prefeitos e agora eu vi bastante deputado aqui falar que nós precisamos acabar a obra e eu concordo agora precisamos acabar a obra só que não tinha um planejamento naquela vez para mostrar a data como estão cobrando aqui hoje mais 30 segundos deputado por que que não tinha data naquele momento por que que hoje tem que ter vocês podem confiar com o diálogo eu vou estar à disposição de vocês como um simples colono lá daquela nossa cidade com 17 mil habitantes estou junto para defender vocês mas com tranquilidade junto com Jorginho Mello e esse secretário que eu relatei aqui em conjunto nós vamos conseguir resolver não é no Bero no Bito fazer confusão em política tem gente que pegou fundo eleitoral para ser candidato mas só para ser candidato mais 30 segundos mais 30 segundos só para ser candidato mas nem para se eleger depois a dor de cara o novo e assim está as prefeituras e os vereadores que o nosso ex-governador fez nós todo mundo de bobo a pouca da vergonha obrigado muito obrigado deputado prefeito Milene 30 segundos rapidamente parabenizar então o deputado Thiago Zilli e a todos os demais secretários prefeitos e prefeitas pela presença e só lembrar um recadinho paroquial que nós temos a Assembleia Geral da FECAM primeira chamada foi agora às 13h30 segunda chamada às 14h na associação da Granfpolis e estendendo ainda o convite a todos os parlamentares governo do estado para as 17h no mesmo local onde entregaremos teremos a cerimônia de entrega do guia dos municípios de Santa Catarina estejam convidados um abraço muito obrigado o senhor Giovanni prefeito São Joaquim um minuto para as considerações porque temos prazo mas obrigado pela compreensão só cumprimentar todos os deputados seu nome Thiago Zilli parabenizar pela atitude dessa casa legislativa de trazer pautas tão importantes para os municípios catarinenses eu como prefeito de São Joaquim presidente da associação Amures da região serrana tenho uma preocupação muito grande temos uma preocupação muito grande com as obras que são obras impactantes de desenvolvimento regional eu vejo escutei muitos deputados aqui falando achando que toda qualquer obra está sendo feita foi feita ou iniciada a troca de apoio político ou a troca de algum favor não é assim não é bem assim as obras são impactantes no desenvolvimento turístico nós temos uma ponte da Goiabeira que está sendo finalizada uma obra essa do governo do estado de Santa Catarina que liga Santa Catarina com o Rio Grande do Sul não existia uma ponte decente vidas perdidas risco de morte a cada momento então são obras importantes não são obras a troco de apoio político são obras mais um minuto são obras essas custeadas pela iniciativa privada o que nós vamos dizer a iniciativa privada que pagou os projetos que pagaram os projetos para que essas obras sejam feitas o que vamos dizer para a CDL vamos dizer para vinhos finos de altitude para as entidades para os conselhos municipais para as pessoas que acreditaram então que acima de tudo seja honrado o CPF do governo do estado de Santa Catarina junto com os municípios catarinenses a obra não é do Giovanni a obra não é do governador A, B ou C a obra é do governo do estado com o município então que as palavras sejam cumpridas que os papéis ainda existam que as assinaturas ainda existam e que a gente honre com o governo de Santa Catarina e com os municípios catarinenses e que a FECAM seja a nossa fiel defensora prefeita Milena minha colega minha amiga e que a FECAM honre também a associação valorize os 295 municípios mais 30 segundos que defenda o interesse de cada um então que aqui seja levado a sério essa casa foi a casa que aprovou as leis e essa casa acha solução para os municípios catarinenses porque nós prefeitos o que vamos dizer para as pessoas que lá moram nós temos ruas temos pavimentações que nem de helicóptero está chegando porque não dá para chegar o que vamos dizer para a comunidade o que vamos dizer para essa população vamos dizer que o Estado que não está cumprindo que o prefeito Giovanni que está dando calote muito obrigado prefeito para encerrar temos o senhor Mozart prefeito de Itaiópolis um minuto prefeito meu boa tarde quero cumprimentar todos os deputados e deputados dessa casa dar os parabéns pela iniciativa trago aqui o abraço de 10 prefeitos da Ampla Norte uma região em pleno desenvolvimento que sofre também com as questões como os outros 295 municípios estão sofrendo só que Itaiópolis presidente tem um diferencial Itaiópolis está recebendo bilhões em investimento da iniciativa privada Itaiópolis não pode parar Itaiópolis precisa do término da revitalização da SC-114 que falta muito pouco e para nós itaiopolenses é de suma importância receber essa obra o quanto antes o término dela porque por favor mais um minuto junto com ela vem mais 3 bilhões de investimentos que estão rodeando o Paraná e quer estar em Santa Catarina então preço atenção peço atenção para que Itaiópolis seja ouvida num simples pedido temos também o plano SIM que ficou na gaveta isso a gente vai discutir mais tarde não tem problema nenhum mas queremos que o secretário Jerry faça uma visita da Itaiópolis que o secretário de finanças sou da iniciativa privada secretário sei bem o que que é planejar sei bem o que que é tirar o CNPJ da lata de lixo e trazer ele de uma maneira limpa para que possa receber subvenções agradeço a oportunidade deixo aqui o abraço do meu povo itaiopolense e convido todos os deputados a conhecer Itaiópolis assim como muito obrigado prefeito Mozart queremos imensamente agradecer secretário Cleverson secretário Sorato os deputados aqui presentes secretário a prefeita Milene todos que acompanharam é importante dizer para todos que esse é o início de um trabalho que a comissão vai fazer e vai acompanhar as obras queremos ajudar a destravar a gente viu o sentimento hoje dos prefeitos dos deputados eu acho que o sentimento e o barco que estamos são todos juntos só para encerrar pedir que Deus abençoe o trabalho de vocês estamos à disposição queremos o melhor para Santa Catarina queremos o melhor para a nossa gente muito obrigado um abraço a todos agradeço a casa as pessoas que nos ajudaram a comissão os funcionários do nosso gabinete todas as pessoas aqui em nome do Fabiano agradecer toda a equipe da LESC que nos atendeu muito bem ao governo do estado e a todos que vieram para cá que todos tenham um ótimo dia uma ótima semana que Deus abençoe a cada um muito obrigado e encerramos a nossa reunião obrigado obrigado